e é muito bem muito bem aqueles primeiros segundos do guia decola online olha só sejam bem-vindos para quem já está aí conosco deu seu boa noite diz aí onde é que nós já estamos bem hoje muito bem acompanhado do meu amigo marco nato grande danilo boa noite robson boa noite robson então vamos abrindo aqui a casa para receber os amigos devagarzinho a turma vem chegando vou avisar para a galera lá do nosso grupo que estamos online hoje noite especial vamos falar isso com o roteiro romano que legal chegando devagarinho galera chegando devagarinho aqui já temos algumas pessoas conosco olha só pessoal olha pessoal os colecionadores estão bagunçando contigo marco nato muito bem muito bem hoje 13 de março 13 de março de 2024 estamos aqui uma quarta-feira quarta-feira e iniciando o episódio 4 da nossa terceira temporada do guia decola sejam muito bem-vindos em segundos começaremos efetivamente a nossa live fazendo as devidas apresentações e como sempre são os primeiros minutos que a gente com muito carinho recebe as pessoas que que vamos acompanhando olha aí o rodrigão seja bem-vindo olhando o rodrigo quem está chegando aí manda um alô diz de onde é diz o grupo escoteiro cidade estado vamos saber aonde estamos chegando né o rodrigo vou dizer o rodrigo entrou com o id do do youtube aí da da filha hein uma menina qualquer é muito legal eu tenho uma curiosidade das coisas aleatórias né tem uma amiga uma colega que vira e mexe ela entra nas nossas reuniões de meeting usando o nome da sobrinha só que ela diz para nós que a sobrinha nunca usou o computador dela se não é possível né em algum momento da vida aconteceu isso chicão ah que prazer de ter aqui meu amigo seja muito bem-vindo olha eu é a filha do rodrigo mesmo carlos eduardo dutra olha o troço tá tá ficando bom que legal sejam bem-vindos e em um minutinho a gente efetivamente começa a nossa live e aí e aí e aí e aí e aí e olha que legal são José dos Campos professor Verducen com o escoteiro do mar marcilho dias de salvador e aí 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 Sabe que é um prazer poder ajudar vocês de alguma maneira. Ó, chegou o gringo, chegou o gringo. Chegou o gringo aí. Muito bom, muito bom. Então, pessoal, vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Guia Decola. Eu me chamo Mauro Lages e esse aqui é o Guia Decola, uma iniciativa que tem como grande objetivo compartilhar conhecimento, gerar aprendizagem para dirigentes de grupos escoteiros do Rio Grande do Sul e, por que não, também dirigentes de outras associações do terceiro setor. Muito do conteúdo que a gente traz aqui serve para esses públicos. E é claro que a gente sempre puxa um pouquinho aí para o escotismo, que é a nossa praia, que é o que motiva, o Guia Decola motivou a existir e que motiva a se manter ativo. E hoje, para quem não sabe, nós já, além do canal, além do que você está vendo aqui, nós já somos uma comunidade de mais de 600 pessoas, mais de 600 voluntários, que durante o dia inteiro, é impressionante, durante o dia inteiro, conversa no WhatsApp sobre diversos assuntos. Problemas, questões financeiras, dicas de como melhorar a sua gestão, dicas de projetos e por aí vai. A coisa é tão boa, e eu considero, sim, muito boa, que às vezes, quando o grupo está no silêncio, as pessoas até perguntam, o que aconteceu? Então, no retorno agora das atividades, é legal porque ali, final de sexta, sábado, dá aquela silenciada no grupo. Então, o pessoal está em atividade, planejando o que tem que fazer, no dia seguinte e nas suas atividades. Então, é um grande prazer. Eu agradeço a companhia de todos os membros da nossa comunidade e agradeço também a tua companhia, companhia que está aqui conosco no YouTube assistindo. Não te esquece, não sou, como costumo dizer, não sou grande YouTuber aí, mas tem lá o tal do sinetinho, do like, segue, fica de olho aí nas nossas atualizações. Nós estamos aqui, normalmente, a cada duas semanas. E a cada duas semanas a gente traz algum conteúdo diferente para ti. Certo? Muito bem. Bem, hoje é dia de case. Eu venho convidando grupos escoteiros que se destacam de alguma ou algumas maneiras para conversar conosco. Porque a grande verdade é que o problema do teu grupo escoteiro provavelmente já foi enfrentado por outros grupos escoteiros. E as ideias e boas práticas de muitos grupos escoteiros podem, sim, ser repetidas no teu grupo escoteiro. Então, o Guia decola nesse ponto. Quando traz um case, ele tem esse grande objetivo. Fazer com que a gente aprenda com a experiência de outros grupos escoteiros que colocaram na prática e têm resultados efetivos. Hoje, um grupo escoteiro que eu vou dizer que é o meu case de gestão moderna. E aí nós vamos conversar bastante hoje com o Rafael Marconato, diretor e presidente do Grupo Escoteiro Romano. Seja muito bem-vindo, Rafa. Obrigado. Estão me ouvindo aí? Está tudo certo com áudio? Muito bom. Aqui, perfeito. Bom, quero agradecer, então, o convite. Eu acho que é importante a gente também ter grupos não tão grandes quanto os primeiros que foram convidados para mostrar que a gente pode ter ações bem legais em grupos de tamanho médio. O nosso grupo tem entre 80 e 85 associados. E eu acho que a gente tem algumas ações bem legais que a gente via que a gente tinha dificuldades nos outros grupos onde a gente participou e que a gente decidiu fazer diferente nesse grupo que é novo. Rafa, fala um pouquinho de ti, cara. Qual é a tua trajetória? Como é que chegou no Romano? Como é que chegou na direção? Bom, eu entrei no movimento escoteiro aos 10 anos, em 1993. Fui escoteiro, sênior, pioneiro. Fui assistente sênior. Me afastei do movimento escoteiro por causa de faculdade normal. Voltei, me arrependi de ter ficado fora, normal também. Mas eu acho que foi um respiro importante onde eu pude também trabalhar em empresas, empresas grandes, multinacionais e tal. E pude trazer alguma coisa de conhecimento de fora. Talvez me desintoxicar um pouco do movimento escoteiro e voltar com o gás novo. Voltando com o gás novo, eu sempre fui no mesmo grupo escoteiro. E voltando com o gás novo, eu vi que... Quando eu saí, eu era um jovem adulto no movimento escoteiro e não via tantos problemas que os grupos escoteiros tinham. E via alguns problemas. Sempre tinha o dono do grupo, aqueles clássicos. Então os caras brigam para ver quem é o presidente do grupo, para mandar no resto da galera. Então é aquelas coisas que nos incomodam, mas que acaba sempre sendo do mesmo jeito. E aí a gente estava organizando um evento escoteiro, um hackathon, que já é um evento bem disruptivo, né? Um evento que visa tecnologia. Então eu estava lá com o Cobaya, Fernando Cobaya, um dos jurados. A gente fez tipo um shark tank, onde os jovens solucionavam um problema e apresentavam para os jurados. Um dos jurados era o Ogro, o William Bonalume, que tem uma trajetória longa também no movimento escoteiro. E aí tinha surgido a oportunidade de criar um grupo escoteiro. E até eu disse para ele assim, vamos criar um grupo escoteiro durante a semana. Mas aí em Porto Alegre ainda não é muito fácil. Em Cidade Grande ainda não é muito fácil criar um grupo durante a semana. Acho que no interior era mais fácil. Aí o pessoal criou o grupo, o grupo escoteiro romano. Ele foi criado a partir do Educação Escoteira, que um grupo escoteiro do lado, que é o AST ali, nosso padrinho, fez na escola romano. E aí a escola quis criar um grupo e deu a casualidade. E o pessoal, e tinha gente, amigos nossos sem grupo, que estavam atuando na comunicação, que um outro grupo lá de Canoas fechou. Então foi juntando um monte de galera, galera que estava fora do movimento escoteiro, se juntaram, vamos criar um grupo, mas para a gente fazer uma gestão diferente do que está aí, porque a gente não quer ter os mesmos problemas. E aí eu entrei nesse grupo. O pessoal me pergunta assim, por que você mudou de grupo? Eu disse, eu mudei de grupo porque eu quero novos problemas. Eu já estou cansado dos problemas antigos. Eu quero problemas novos para resolver. Eu quero brigas novas, eu quero confusão nova, eu quero discussão nova, eu quero a possibilidade de fazer as coisas diferentes. Mas eu entrei ali como um assistente de ramo pioneiro, nem tinha, assim, como o grupo engatou e eu entrei depois, o presidente era o Ogro, e daí, em um certo momento, o Ogro estava com uma proposta de emprego, e ele disse, eu acho que eu não vou poder ser mais presidente do grupo, então já preparem aí para a próxima eleição, alguém para ser presidente. Aí eu tinha indicado a beca, eu disse, porque a gente começou a ver, assim, o grupo ainda era muito pequeno, né, então não tinha, assim, muita gente de onde tirar para ser presidente, né, e ia deixar os ramos todos capenga. E no clã, nós éramos três mestres pioneiros, e então tinha possibilidade, e o clã já é mais, o pessoal já é mais velho e tal, havia a possibilidade. E eu queria que a beca fosse a, a Rebeca Pizzi, né, que criou a equipe de diversidades no Rio Grande do Sul, no Brasil também, aí está na equipe de diversidades da UOSM. que ela fosse a presidente do grupo, até para ser uma presidente mulher e tal, e ela disse que não, que ela tinha um outro plano e tal, e que achava que eu tinha que ser o presidente do grupo. E eu, como um dos adultos mais novos no grupo, assim, fiquei meio assim, né, ah, mas será? Mas aí tem um monte de gente aí que já está mais tempo no grupo, né? Só que daí, ao mesmo tempo, a gente começou a conversar e viu que não tinha muito de onde tirar outras pessoas também, ia prejudicar os ramos. E para a gente compor uma diretoria foi difícil, assim, a gente não tinha muita gente. E aí o pessoal gostou da ideia e, ah, não, tu é simpático com todo mundo, tu é político e tal, conversa com todo mundo, e todo mundo gosta de ti e tal, então vai ser bom e tal. E acabou que ficou eu de presidente, o Cobaia, o Fernando Cobaia, que é o cara que toca mesmo a parte burocrática do grupo, de administrativo, a gente tinha financeiro, mas a financeira saiu, agora tem uma outra financeira. E aí agora, na eleição passada, em novembro, nós fomos reeleitos para a diretoria, para mais um mandato. Resumindo bem, essa é mais ou menos a minha história, assim. Sim, sim. Não, e é bom, porque, assim, quem tem muita história, a gente tem que ter a habilidade de resumir, né? Inclusive, a mérito de informação, eu tive no teu primeiro grupo aí, duas semanas atrás, fui lá visitar o nosso amigo. Cara, o Gabriel está me desconcertando aqui, só a chacada, né? Tá bom, Gabriel, tu vai ver. Em uma semana, a gente se encontra aí no Congresso, que é geral, fica tranquilo. O Gabriel está dizendo que tu só aceitou ser a PF dele para ter mais um problema novo, né? É verdade. E eles, como eu sou humilde, eu acabei aceitando, né? Tu vê. Muito bom. Cara, muito legal, assim, eu acompanhei boa parte desse processo à distância, né? Eu lembro que, na época, o Ogro me consultou tecido de lenço, onde é que produz, como é que funciona, o que a gente faz. Até porque, na época, eu estava à frente do Silvapaz, então a gente trocou algumas figuras, foi muito legal. E tem uma coisa legal, né? Já entrando um pouquinho no Romano, depois a gente vai falar um pouquinho aí no entorno. Grupo Escuteiro Romano tem todo um contexto que eu gosto muito, com as sessões, muito a ver com o nome do grupo, as marcas das sessões, assim, tipo, super aderente, e que eu sei que foi um projeto de um pioneiro. Conta pra nós um pouco, do, claro, Romano, da Escola Romano. Beleza, aí já facilitou. Mas a partir desse momento podia ter derivado pra qualquer vertente, e se manteve uma coesão de significados, uma coesão de semiótica. Conta pra nós um pouco como é que foi esse processo. É, essa, os nomes dos ramos, Alcateia, Penine, Tropa, Centuri e tal, Clã, Panteon, todos os ramos, né, eles têm a ver com o Império Romano ou com a história de Roma. Então, os nomes das patrulhas também têm, mas isso foi natural dos próprios jovens, assim, e dos adultos que a gente quis manter tudo numa mesma linha, assim. E depois, os logos, como tu mencionou, foi um projeto de ensino de pipia do Diego, Rave, que depois foi coordenador de comunicação também, agora tá afastado do movimento escoteiro, mora lá em Caxias, e ele, a gente sempre puxou ele pra comunicação, eu tive bastante atuação na comunicação, uma galera do nosso grupo sempre teve muito envolvimento com a equipe regional de comunicação, e aí ele quis fazer as artes das marcas dos ramos pra criar toda uma unidade visual bem iconográfico, assim, bem clean, e aí ele criou o quê? Ele criou um projeto, ele criou um painel no Miro, e nesse painel o que ele fez? Ele fez uma reunião com cada ramo, bem como tu apresentou, vamos dizer assim, naquela live de projetos, assim, ele fez um projeto assim, então, o que eles gostariam que tivesse na arte, os nomes dos ramos já estavam definidos há mais tempo desde o início do grupo, mas não tinha, os ramos não tinham artes, então o que ele fez? Ele botou lá o que os caras gostariam muito que tivesse, o que era essencial ter, o que era um sonho ter, e aí ele mostrou referências, então ele fez a reunião com os lobinhos, fez a reunião com os escoteiros, com os sênios e com os pioneiros, com cada sessão separada, aí ele fez as propostas de design, tudo seguindo uma mesma unidade visual, apresentou para cada ramo, então cada ramo pôde escolher dentre as artes que ele criou, a arte que mais gostou, e aí as quatro artes foram eleitas, e as artes têm significados e tal, e as quatro artes foram eleitas, e está lá, em vetor, PNG, tudo guardadinho no drive do grupo, e elas norteiam os materiais que a gente vai fazer, há pouco tempo, os jovens do grupo disseram que eles queriam ter bandeiras dos ramos, legal, então, daí a gente pegou, bom, bandeira dos ramos, já temos metade do trabalho pronto, porque já tem a arte do logo de cada ramo, aí o Diogo, que é o nosso coordenador de comunicação, criou dois modelos de bandeira, basicamente mudava só a posição de onde estava o nome do grupo, assim, então, é a cor do ramo, com o logo do ramo, bem clean, tudo que a gente cria é muito clean, assim, a gente não cria nada muito rebuscado, com umas letras muito malucas, é tudo clean, então, ele criou essa arte, e a gente fez os jovens votarem, então, os jovens escolheram, todos, a gente faz votação por WhatsApp mesmo, sabe, faz enquetezinha no WhatsApp, cada sessão faz a sua enquete, depois traz o resultado, e a gente, acata o que a maioria decidiu, e aí, a gente, ah, e outra coisa, lembrando que tu sempre fala também dos ritos de entrega dos projetos, a gente fez lá também um dia, na bandeira, tal, do grupo, a gente, ah, fez um escândalo, e fez uma hipervalorização, e entregou, chamou os ramos pra entregar as bandeiras, ah, daí foi emoção, os jovens choraram, foi uma loucura. Por que que eu quis abordar isso, né, pessoal? Porque, assim, muitas vezes a gente traz um grupo que tem uma enorme história, e a gente não consegue saber esses pequenos detalhes de coisas que são relativamente simples da vida de um grupo escoteiro. Eu participei de um grupo que tá aí fazendo 90 anos, eu não tava lá no início pra entender por que que a bandeira é XYZ, por que que ela tem a estrela aqui, né, mas trazer o Romano nesse momento é um grupo escoteiro que tem cinco anos? Vai fazer cinco anos agora esse ano, em novembro. Vai fazer cinco anos. Então, é muito diferente porque tá tudo muito novo, e aí daqui a pouco tu tá ouvindo esse vídeo, tá vendo esse vídeo, cara, como é que eu vou fazer lá no meu grupo escoteiro, né? Então, olha que legal, um projeto de Insignia de Baden Power, Insignia de BP, de um pioneiro que gerou toda a identidade visual e um conceito pessoal de branding, que branding é muito mais que marca, tá? Não é as coisinhas dos desenhos, não é os textos, é muito mais. Se vocês acessarem depois da live, é claro, o Instagram do Romano, vocês vão ver que todas as postagens seguem um padrão muito, muito clean, muito clássico, muito legal e sempre realmente padrão, né? Então isso é legal, que vocês começarem a ver as fotos, vai olhar a camiseta que eles usam, vocês vão ver essas bandeiras que eu já tive a oportunidade de ver, então vocês vão ver que tá tudo muito alinhado e isso é muito legal. Se daqui a pouco você tá pensando em mudar pro teu grupo alguma coisa, uma bandeira, etc e tal, pega essa referência porque com certeza e a referência do processo e do resultado, né? Eu acho que isso é um ponto bem importante, mais no processo do que o resultado. E aí, uma das vertentes que a gente depois vai, daqui a pouco vai abordar é a questão da participação jovem. Mas eu queria, tu falasses, né, Marconato, somos 80, né? Tem lá o AST, que é um outro grupo de escoteiros já, mais antigo no entorno. Conta pra nós um pouco assim, como é que tá estar em Porto Alegre, na região que vocês estão, vizinhos de outros grupos escoteiros e ainda continuarem crescendo acima da média? É, o Porto Alegre tem mais ou menos uns 35 grupos escoteiros, tá? Eu não sei agora exatamente, andou ainda abrindo um ou outro aqui na Zona Sul. A maioria deles concentrado na Zona Central de Porto Alegre e Zona Norte, tá? A Zona Sul é um pouco mais rarefeita, apesar de ter bastante grupos escoteiros importantes da Zona Sul, né? São quatro distritos e o nosso é o primeiro distrito. O primeiro distrito tem 11 grupos, se não me engano. O nosso grupo é o mais novo, tem grupos cinquentenários como o Lebefe e o Baipendi, né? Que até são os dois maiores grupos do nosso distrito. O Romano é o terceiro maior grupo do distrito, pelo menos no ano passado quando eu tinha visto, e já era o oitavo maior grupo de Porto Alegre. Então a gente cresceu bastante, a gente cresceu bem acima da média se não me engano, se não me engano não, a gente cresceu 34% ano passado, então eu acho que se não me engano a nacional estava estimando alguma coisa entre 20 aí, mais ou menos, então a gente cresceu bem acima da média nacional e muito pelo trabalho dos jovens que vem trazendo outros jovens, sabe? Os jovens vem trazendo outros jovens, tem muita gente que está fora do movimento escoteiro também, que a gente acaba resgatando, a pessoa quer voltar e ver o nosso grupo e acaba indo ali, tem a questão da diversidade também, que às vezes o pessoal, agora até deu uma diminuída, mas no início o pessoal tinha muito problema nos grupos onde estavam com relação à aceitação da diversidade, e eu acho que isso até nesses últimos anos deu uma melhorada, então tinha muita dificuldade, depois a gente pode entrar em minúcias de como a gente resolve as questões de diversidade, nome social, barraca, onde é que dorme, acho que a gente pode falar sobre isso mais adiante, depois que a gente entrar nesse tema, mas, e a gente está numa área muito densa da cidade, que é a Zona Norte de Porto Alegre, tem muitos edifícios, muitos condomínios, tem espaço para abrir mais grupos escoteiros lá, se precisasse, e eu acho que tem muito potencial para os grupos daquela região ter bastante gente, acho que a dificuldade talvez seja no distrito, em alguns grupos talvez seja adultos voluntários, acho que isso é difícil, e isso complica um pouco a permanência dos jovens, e a qualidade do programa que a gente aplica. Como é que está essa relação de vocês com relação a adultos? Eu brinco que para muitos escoteiros é meio dream team, porque tem pessoas com uma experiência fantástica, tu mesmo com a tua experiência, o Cobaya, o Ogo, a Rebeca, a... esqueci a chefe escoteira que também é... A Jordana. A Jordana, eu ia falar... A Jordana, o Matheus. Jordana, o Matheus, o Matheus inclusive atuando em nível regional pelo ramo, então, já teve outras pessoas, a própria Marjorie também passou por lá, o Gabriel passou por lá, saudade enorme dele aí já. Ontem foi uma data de lembrar dele, então... Verdade, ontem fez dois anos que a gente perdeu o Gabriel, e uma perda irreparável, e muito do que a gente tem no grupo foi ele também que criou, assim, o próprio manual de identidade visual que o grupo tem desde o início, com as aplicações da marca, que agora vai ser revisado também pelo Marlon Roth, baita designer, que era do grupo Fenix, e aí mora em Porto Alegre também, né? E aí ele, depois de seis anos afastado do movimento escoteiro, a gente aqui na orelha dele, né? Ele decidiu, o grupo é bem pertinho da casa dele, aí ele decidiu participar do grupo, já tá criando uma camiseta dos cinco anos do grupo animal, com todo um conceito, foi aplaudido de pé no Indaba quando apresentou, quando a gente apresentou, ele não pôde participar, mas a gente apresentou o conceito da camiseta dos cinco anos ali, e aí, com o conceito, tudo cria uma outra, tem também uma outra, um outro valor, né? Cara, mas... Quando você está fazendo uma metáfora escoteira, né? Investir em conceito é afiar o facão. O conceito... O trabalho fica muito mais fácil depois, né? Eu sou arquiteto, então, eu fui apertar do pescoço na faculdade pra tudo ter uma justificativa, tudo tem que ter um conceito, tu não pode criar uma coisa do nada, porque eu quis fazer assim. Isso não justifica nada em nenhum negócio, em nenhum trabalho, quando tu for apresentar um projeto pra um chefe teu aí na tua empresa, tu vai... Eu quis assim, achei mais bonito. Isso não existe. Tudo tem que ter um porquê. A gente criou isso por causa disso, isso aqui, a referência é essa, né? Porque daí até tu vai ganhando esse argumento, vai tendo menos rejeição ao teu trabalho, porque as pessoas vão entendendo que aquilo não é uma coisa aleatória, né? Mas voltando aí, então, ao que tu perguntou sobre chefia, a gente tem a sorte de ter pessoas muito qualificadas, eu acho que isso facilita muito a nossa vida, onde a gente tem a chefia mais nova é a Nalcateia, que tá em formação, mas também o pessoal que tem anos de carreira aí, né? Voltou, agora ficou um ano afastado e voltou o Matheus, que foi nosso pioneiro, foi da Herpe e tal, então a gente tem, uma galera deve ter, tem... A gente tem mais ou menos quatro a cinco escotistas por sessão. Na tropa escoteira tem a Jordana e o Matheus e o Matheus Campestrine, que são da Herpe, Matheus tem aquele curso tipo o CNGA, mas é que é o de programa. CNGP. CNGP. Isso. Na tropa senha nós temos o Ogro também encabeçando, que já foi diretor regional de métodos, quatro contas. No clã tem eu, a Beca, o Diogo, o Cobaia, a Beca também fez CNGA 1 ou 2 e trabalha hoje na equipe de diversidades da UOSM, é uma referência em diversidades no Brasil, está fazendo mestrado nessa área, foi agora no encontro da UOSM na Tunísia sobre diversidades. Então, assim, a gente tem a sorte de ter gente muito qualificada no grupo. Eu acho que isso facilita muito a vida da diretoria e o principal do movimento escoteiro que é a aplicação do método escoteiro, porque todo mundo sabe qual é o objetivo do movimento escoteiro, que é tornar o jovem o melhor cidadão através do método escoteiro. Isso a gente repete sempre para não esquecer. É um time, assim, que a gente poderia parar sobre cada um e falar alguma coisa muito boa, porque tem uma representatividade gigante. Eu vou meter a Rebeca, que em alguns momentos o pessoal do distrito aqui me colocou numa saia justa que eu não sabia o que falar, eu não sabia o que responder e eu disse, meu Deus, olá, busquei a Rebeca e, nossa, foi assim, foi uma luz no fim do túnel. Não foi uma luz, né? Foi um farol no fim do túnel e se implementou as sugestões dela e tivemos um alto êxito em sucesso com os grupos escoteiros que realmente sabemos que tem dificuldades quando a gente está falando de diversidade, falando de entender todo esse universo. Agora... E não é maldade, e não é maldade muitas vezes, é falta de conhecimento, se depara com uma situação que não está no seu cotidiano para lidar, então pode nos procurar. Eu respondo quase toda semana a pergunta clássica, onde é que eu boto a gurizada para dormir, em que barraca? Sim. Depois a gente vai falar sobre isso, mas... Vamos fazer um ajuste aqui, o Ivan está dizendo que o meu som está baixo. Me conta aí, Ivan, melhorou? Tive que trazer o... aqui para frente. Me conta aí. Vamos ver se é algum ajuste. Vamos ver, vamos dar aquele tempinho ali. Para mim está bom. Está bom? Oi, Ivan, faz o seguinte, aumenta teu volume aí. Ah, seu Ivan! Muito legal. Ah, o som está ótimo aqui. Então tá. Então vai de cada um. Ah, melhorou. Beleza, eu trouxe mais para perto aqui, também vou chegar um pouquinho mais perto. Muito obrigado. Aí, show de bola. Cara, isso é muito legal, né? Agora, assim, uma das coisas que eu gosto e eu sei que vocês praticam muito, mandassem até, inclusive, fotos, né? Usando técnicas que a gente compartilhou aqui, né? Em algumas outras lives. E eu já sei que vocês são craques em fóruns de jovens, etc e tal. Um ponto importante, participação do jovem. Você comentou que várias pessoas, ah, o fulano participou da equipe que é jornal de formação, o cara participou da equipe que é jornal pioneiro, o fulano está lá na UOSB. Eu sei que o próprio Ogro também estava no grupo de... O grupo de agilistas, né? Da UOSB, pelo menos, esteve por algum tempo. Não sei como é que está isso agora. Eu lembro que eu fiquei bem contente, assim, de vê-lo envolvido nisso. Tá? Agora, conta para nós, assim, práticas de envolvimento dos jovens nas atividades, mas especialmente na tomada de decisão. E aí, pessoal, o que eu vejo lá no Romano é o que eu desejo para todos os grupos escoteiros do Brasil. Ah, mas o meu grupo escoteiro é maior. Cara, fragmenta o evento, fragmenta a tomada de decisão, traz um tema mais simples, traz um tema fragmentado, traz um tema de cada vez. Mas não usa como desculpa isso. O que eu vejo lá no Romano, repito, é o que eu desejo para a grande maioria dos grupos escoteiros no que tange a N aspectos. Mas um deles é a participação dos jovens. Então, Marco Nato, conta para nós um pouco o que acontece lá. Bom, o último evento que a gente teve, assim, de participação jovem mais forte é o Fórum de Jovens. Desculpa, que ainda estou me recuperando daquele baque que fez a gente adiar a nossa live. É verdade. A gente teve o Fórum de Jovens, ele foi, ele é capitaneado pelos pioneiros, não tem adultos no Fórum de Jovens, porque os jovens se sentem muito mais à vontade para falar o que eles sentem com outros jovens, com outras pessoas que eles identificam como jovens. Então, de lobinho a pioneiro, participam do Fórum de Jovens, e eles colocam ali tudo o que eles desejam para o grupo, o que eles querem que continue, o que eles não gostam, recado para as chefias, o que eles gostam, o que eles não gostam nas chefias, o que eles acham que tem que melhorar. E esse material é compilado pelo Clã Pioneiro, e o Clã Pioneiro trouxe esse material para o Indaba. Então, aí a gente tem outra instância de participação dos jovens. Em todos os Indabas, os pioneiros são convidados a participar full time no Indaba. E eles têm direito a participar como qualquer outro, eles vão levantar a mão e falar quando eles acharem que tem que falar. O último debate era assim, tá, mas e jovens que estão em transição para o Rampioneiro? A gente convida ou não? Sênior, né? A gente convida ou não convida? Daí ficamos, e aí, será que a gente convida ou não convida? Daí, será que é muito cedo para convidar eles ou não? Não, mas vocês estão participando do... Então tem que convidar? E aí a gente não sabia muito bem como decidir e como tudo a gente debateu e conversou, né? Então agora no último Indaba acho que tinha uns uns oito pioneiros, a gente está com um clã bem grande, com quatorze pioneiros, devia ter uns oito no último Indaba e eles participaram, falaram todo o tempo com a gente. Apresentaram, inclusive, as considerações dos jovens. Então é um momento que toda chefia fica ali, eles foram para frente, todo mundo que apresentou foi lá na frente, apresentou, fez seus PowerPoints, eles foram lá e apresentaram também, tiveram um espaço igual. Eu acho que isso vem muito da nossa vida como jovem, das angústias que a gente teve como jovem, a gente fomentou muito ali no clã, por exemplo, a Rebeca e o Diogo foram herpes quando eram jovens também, então eles sabem da importância. Eu acho que toda chefia, na verdade, toda a nossa chefia defende que o jovem tem que ser ouvido, então várias decisões que a gente poderia tomar enquanto adultos, a gente compartilha a tomada de decisão com os jovens. Então, sei lá, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, mas tipo, sei lá, as bandeiras, por exemplo, as bandeiras, a gente colocou para os jovens votar. Ah, poderia a equipe de comunicação decidir? Poderia. Poderia a diretoria com a chefia decidir? Poderia. Mas por que que eu vou decidir sozinho se eu posso colocar na mão dos jovens a decisão? E aconteceu até um fato interessante que é o seguinte, a gente queria fazer um moletom do grupo, daí eu tinha certeza que a galera ia gostar do moletom canguru, que é o que todo mundo geralmente gosta, né? Essa é a nova. Aí a gente fez duas propostas, um moletom canguru e um casaquinho, tipo, colegial, assim. Aí, não, certo que eles vão escolher canguru, gurizada adora canguru, todo mundo votou do casaquinho. Pena que o fornecedor lá não tinha a cor que a gente queria, a gente teve uma dificuldade com o fornecedor, mas a gente colocou para os jovens e nos WhatsApp dos jovens, nas enquetezinhas, eles nos retornaram que queriam o casaquinho, então vamos fazer o casaquinho. Aí tem uma coisa interessante, né? Desculpa, concorri. Não, e para isso a gente tenta fazer o máximo de tomadas de decisões compartilhadas com os jovens. Claro que tem coisas que não não tem como, assim, né? Que, sei lá, entra na esfera legal, tem coisas que não tem a ver, tipo assim, ah, se nós vamos comprar barraca para patrulha X, não vou consultar os jovens para saber se eles querem comprar barraca para patrulha X, sabe? Mas, tipo, essa gestão a gente vai fazendo, vai abastecendo o grupo de coisas, assim, mas coisas que são impactantes, assim, que são legais, que a gente vê que eles vão gostar e tal, que eles vão usar, quando eles decidem eles usam com muito mais gosto, assim. E, para mim, uma das grandes características que eu acho também que é um ponto muito positivo, bom, eu poderia escolher, e falasse muito bem isso, né? Eu não precisaria consultá-los, mas no momento que eu consulto, no momento que eu permito que eles escolham, por mais que sejam as opções fechadas, e aqui eu acho que a gente tem que destacar isso, eu posso, sim, fazer uma escolha super aberta, beleza, mas eu tenho que estar preparado para tratar essas respostas abertas, mas eu também posso trazer a resposta um pouco mais fechada, ah, como é que vocês querem a bandeira? É diferente trazer, olha, pensamos nesses dois formatos de bandeira, os jovens ainda assim se apropriam, o desenvolvimento de pertenço é uma das coisas mais difíceis da gente fazer hoje na nossa sociedade, porque sempre tem alguém tomando decisão para nós, sempre tem alguém resolvendo a coisa que nós gostaríamos de participar, então isso é muito legal, tem uma experiência assim, muito parecida, tá, Marconato, quando eu voltei de São Paulo, 2005, 2006, 2008, eu estava no Silva Paz, e logo na primeira semana que eu estava lá, eu assisti, assisti uma corte de honra, aí era o chefe de sessão, sentado entre todos os monitores, e ele dizia, tá, agora que eu falo tal coisa, ah tá, mas agora a gente vai falar sobre isso, e aí terminou a classe de corte de honra, cara, chamei ele no canto, disse, cara, tu não acha que tu estava sobrando ali naquele rolê ali, não, e ele disse, por que, poxa, deixa o jovem fazer isso, vai ter liberdade, etc e tal, ah, mas se eles tomarem uma decisão ruim, eles vão trazer para nós, a gente vai olhar, vai discutir, vai ter a oportunidade educativa da gente dar um feedback para eles sobre essa decisão, cara, dito e feito, aquela corte de honra, assim ó, tipo, decolou, né, por exemplo, essa corte de honra foi uma das corte honras que decidiu a troca do uniforme da tropa, troca do uniforme da tropa, o fim das patrulhas por gênero, né, e cara, moleques de 12 anos que chegaram lá e entenderam, olha, a gente quer isso por causa disso, 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 a gente quer isso por causa disso, disso, a gente vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, e porque eles foram, fizeram sozinhos, talvez se tivesse um adulto lá, essa pauta nem tivesse sido, nem tivesse entrado, né, talvez a gente já tivesse esbarrado, já tivesse, não, 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 não vou mexer nisso, porque isso, isso, B, C ou D, então, acho que isso é muito legal, e aí tu trouxe um ponto que traz aí conceitos, conceito domênico de Maze, né, que é uma coisa mais horizontal, uma estrutura mais achatada na tomada de decisão e na gestão de uma associação, né, eu acho que isso é um ponto bem importante, pode nos falar um pouco mais sobre isso, né, eu sei que todo mundo se dá muito bem, nem te contei, eu perdi o aniversário do Ogo estando no mesmo lugar, tá, passou um, passou dois caras do Romano no mesmo lugar que eu tava, mas até eu, não dei bola, porque eu não enxergava muita gente no final, e no outro dia alguém me disse, ah, não, a gente tava lá comemorando o aniversário do Ogo, eu disse, pô, não é possível, cara, aí quando alguém disse, ah, o Mauro tá aí, eu já tinha saído, cara, bom, eu acho que um ponto importante é um conceito que, como o grupo, como eu, quando eu assumi a diretoria do grupo, o grupo já tinha esse conceito de, já tinha essa ideia, mas pouco pôde também botar em prática, né, porque o grupo tinha dois anos e, na verdade, foi um de pandemia, na verdade, o grupo foi criado em novembro, e em março, ali estourou a pandemia, né, então o grupo tinha, então o grupo tinha o quê? Alguns meses de, de, de trabalho efetivo, presencial, tanto que eu entrei no grupo em março e eu, e eu, eu participei uma semana num sábado no grupo, no outro já era pandemia, já tava assim, aquele Deus nos acuda, então foi um ano de, de sobrevivência, não foi um ano onde a gente, onde, onde a diretoria, principalmente na figura do ogro como presidente, conseguia colocar muitos conceitos de gestão, sabe, porque era apagando incêndio, a chefia apavorada, e a chefia trabalhou muito, muito, de forma remota, foi um troço assim, absurdo, né, a gente, ah, ia espaçando as atividades e tal, e aí, meio que no, daí no fim, o grupo, no meio disso, né, voltando ali, teve essa eleição, essa eleição para as diretorias, onde a gente conseguiu, é, começar a ter mensalidade, que o grupo não tinha mensalidade até então, porque pegou pandemia, o grupo devia dois mil reais para o ogro, que foi ele que pagou as camisetas do bolso dele, então nós pegamos a gestão devendo dois mil para o ogro de camiseta, e, né, e sem barraca, sem nada, então a gente foi atrás de doação de barraca e tal, conseguimos uma doação boa, e quitamos as dívidas que o grupo tinha. E nesse período, eu sempre me preocupei com a gente não criar um grupo escoteiro onde tivesse as brigas que a gente via nos outros grupos escoteiros, ou seja, o pessoal se está piando para ver quem é que vai ser o presidente, porque o presidente é o que manda no grupo. Então, se hoje eu sou o presidente do grupo, e eu estou dando ordem de cima para baixo, no dia que eu não for mais presidente, alguém vai estar dando ordem de cima para baixo e eu vou estar oprimido embaixo. Então, eu não quero criar uma cultura onde depois eu possa ser a vítima dessa cultura ruim. Então, como ali é uma associação, a gente também está se divertindo, é de todo mundo, não é a minha empresa, onde eu sou o dono da empresa, e eu viso lucro e viso metas que os meus funcionários vão ter que atingir. Não é isso. Nesse ponto, não. no ponto de profissionalismo de gestão, sim, mas não no ponto de... nesse tipo de coisa. eu trato o grupo como... Assim, a gente tentou criar como se o grupo fosse todo um conselho, um grande conselho. Então, a gente tira a força da figura do presidente. Eu sei que muitos vão nos dizer assim, ah, mas legalmente, se der um problema, quem vai responder? Tudo isso está contemplado. mas isso também a gente tem que ter consciência de quem é a chefia que está com a gente, da responsabilidade que eles têm, do conhecimento que eles têm, porque também se tu tiver um bando de louco na chefia, tu vai ter que estar com mão de ferro em cima dos caras para os caras não fazerem mão de bobagem. Tem escotista que tu tem que estar em cima, não no nosso grupo, graças a Deus, mas tem escotista que tu tem que estar em cima porque senão os caras só fazem besteira, por mais boa vontade que tem. Então, a diretoria tem que ser meio firme com os caras, mas ali, como a gente tem uma equipe muito boa, a nossa ideia é tirar a força da diretoria. Eu digo assim, a diretoria é o backstage para o que importa no movimento escoteiro, a função mais importante, qual é o objetivo do movimento escoteiro? Tornar o jovem um melhor cidadão. Como? Através do método escoteiro. O método escoteiro funciona como? Ele é aplicado através do programa, com todos os pilares, as ênfases e tudo mais que a gente sabe que quem não souber vai para os cursos para aprender, lendo os manuais, não vai ser aqui que vai aprender. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, qual é o papel adulto mais importante no movimento escoteiro? É a chefia de sessão, é a chefia que está lá com o jovem na sessão, não é a diretoria do grupo. A diretoria do grupo é o cara do backstage que liga o cabo para o artista tocar no palco. é o cara que vai correr atrás das encrencas, que vai correr atrás de armário de material, encher o saco dos caras para pagar mensalidade, reunir os pais, fazer não sei o quê. Mas isso é infraestrutura para o show. E o show é atividade escoteira. Vou te fazer um comentário que eu acho que é mais uma questão de português, até para as pessoas não se assustarem tanto. Quando tu fala tirar o poder, eu enxergo de outra maneira. Eu acho que vocês estão distribuindo as responsabilidades. Vocês estão delegando, vocês estão confiando. E eu acho que isso não é tirar o poder. Até porque o poder de uma diretoria, sinceramente, ele é ilusório. Se a diretoria começar a errar, ela vai, vai lá. Não tem milagre. Então uma coisa que é importante, o que eu vejo? Eu vejo essa diluição dessas responsabilidades. E aí tu falasse muito bem, se der um problema jurídico, financeiro, etc. A diretoria vai estar responsável sobre isso. E aí é importante a gente entender que vai estar resolvendo isso, mas o resto tudo vai estar funcionando. Aquela história do diretor-presidente que quer ver a atividade na fichinha, lá no final do dia, quer saber o que os caras estão pensando, mas cadê o diretor de método? Cadê a confiança das pessoas? Então acho que esse é um ponto interessante que me parece que vocês não incorrem sobre esse risco, sobre esse erro. E olha que legal, a gente começa a falar sobre isso e começam a aparecer os exemplos. Deixa eu só fazer um parênteses. Nesse teu processo de avaliação do Gabriel, tu tira uns pontos dele aí, porque ele está só te achacando aqui no chat, tá? Agora ele está só, olha, o Gabriel está falando, o que o Adengue não faz com o indivíduo, hein? Ele ganhou Adengue e ganhou mais humor. Mas a Miri falou, oi, pode falar. Não, fala, fala, vamos. A Miri falou uma coisa muito legal, a gente está falando agora sobre os jovens e ela disse assim, olha, faz três anos que quem comanda a Assembleia de Grupo é o Clã Pioneiro. Essa iniciativa trouxe uma nova cara para a Assembleia. Nossa, que alívio, né? Tiraram os velhos, desculpa, respeito todo mundo, tá? Eu também já sou velho, a barba está branca já, mas, né? Tiraram os velhos de um processo que é de todo mundo. Dias atrás, um diretor-presidente lá do Rio Grande do Norte perguntou, eu sou diretor-presidente do meu grupo escoteiro, eu posso presidir a Assembleia do meu grupo escoteiro? e eu respondi para ele, amigo, solta o osso, solta o osso, convida alguém para fazer isso, mas você já é presidente, já tem responsabilidade do grupo, por que centralizar e também assumir uma presidência da Assembleia? E, nossa, que legal esse exemplo. Miri, conta para nós aqui, qual é o teu grupo escoteiro, cidade, estado? Quero deixar isso bem claro, vamos fazer essa divulgação porque é muito legal. Um outro ponto importante, um outro ponto importante também de protagonismo juvenil, assim, jovem, é que a gente sempre dá preferência para os jovens serem delegados na Assembleia Regional. Legal. Então, na nossa Assembleia, quando a gente vota, a gente abre quem quer ser delegado, e aí a gente coloca, sempre dá preferência para os jovens, tem que ser pioneiro, né? Então, tem que ter 18 anos, tem que ter 18 anos, tem que ter 18 anos. a gente sempre dá preferência para os jovens, para os pioneiros, no caso do grupo, serem os delegados do grupo, claro, tem um delegado que é diretoria e tal, a gente sabe disso. e coloca os adultos como suplente, então. A gente tem uma outra questão também no nosso estatuto, que prevê que um terço da diretoria eleita seja composta por mulheres. Também é uma iniciativa de equidade de gênero que é obrigatório atender. Então, acho isso importante também. Pode ser difícil, às vezes, porque a gente sabe que, às vezes, tem grupos escoteiros que tem dificuldade com chefia mulher, de ter chefia mulher disponível, e ainda mais para ir para a diretoria também, mas a gente acha uma iniciativa importante. Teve um caso interessante que a gente estava falando, sobre tirar um pouco o poder da... essa ideia de que a presidência, principalmente a presidência do grupo, o presidente do grupo, a figura do presidente, ele está acima de todos no organograma. Até no organograma, que a gente presidou no Indaba, tinha ali a diretoria, daí tem o diretor de métodos, e tem as chefias por uma questão também de a gente conseguir enxergar. Porque não tem como colocar também todo mundo no mesmo nível ali no organograma, porque a página é pequena. Mas a gente... Isso é uma coisa que eu já vi que às vezes dá um pouco de polêmica, que é assim, ah, mas é a tua atribuição decidir tal coisa. Eu sei que é a minha atribuição decidir tal coisa, mas não é porque eu posso decidir aquilo sozinho que eu vou decidir aquilo sozinho. Eu vou fazer um parêntese. É a tua atribuição. Então, tu escolhe como vai decidir. É, também isso. A gente pode aplicar essa leitura. Ah, eu sou o diretor-presidente e a minha atribuição decidir. Ok, eu decidi que nós vamos decidir coletivamente. Sabe? Então, isso é um ponto que eu vejo, assim, que em alguns momentos a gente tem ali até no próprio grupo do WhatsApp, do Guia de Cola, tem esse viés. Eu vejo que às vezes a gente tem uma turma muito comando-controle, muito comando-controle, em paralelo a uma turma mais flexível, em paralelo a uma turma que ainda não está muito, não se encontrou muito ainda na função. Uma das coisas que eu estou vendo com maior necessidade e a instituição precisa de alguma forma urgente preparar o material, inclusive eu já tomei liberdade de passar adiante para a direção nacional, a gente precisa receber melhor esses adultos que estão chegando no grupo escoteiro para eles saberem o que eles têm que fazer. E eles estão chegando o seguinte, estão chegando na sede do grupo escoteiro e estão tendo uma roupa de bombeiro. Eles eram para receber uma roupa florida e um colar havaiano, mas estão recebendo uma roupa de bombeiro. Então a coisa está realmente ruim. Eu tenho conversado com muitos escotistas de todo o Brasil que estão entrando no seu grupo, voluntários até, na verdade, estão entrando no seu grupo escoteiro, seja como escotista, seja como dirigente, e eles não estão sabendo o que fazer. Então acho que isso é um ponto. Claro, tem o papel do APF, tem o papel da diretoria, tem o papel dos mais velhos, mas eu tenho visto que essa tem sido uma das grandes dificuldades. Como é que funciona lá, Marconato? Chega um cara novo, um adulto voluntário, como é que vocês recebem esse cara? Geralmente, os adultos voluntários que chegam lá, chegam por indicação. Então, ou eles entram em contato com alguém, geralmente entram em contato com algum adulto do grupo, ou é a gente que está fora do movimento escoteiro e a gente está na orelha aqui tentando contratar, sabe? Então o Marlon, por exemplo, foi um assim, a gente já tinha, né, a gente tinha que trabalhar com ele na comunicação e tal, aí um vai lá, dá um bisu na orelha, aí outro vai lá, e aí, tá, mas tu está fora do movimento, não sei o quê, não vai voltar. Então, ou as pessoas nos procuram. Aí o nosso processo é muito simples, assim, o nosso diretor de métodos conversa com a pessoa e a pessoa, tanto adultos, adultos que não são do grupo, óbvio, né, que vão entrar como adultos, quanto pioneiros, para passar para a chefia, eles têm que gravar um vídeo se apresentando, falando seus objetivos e esse vídeo é colocado no grupo da chefia. Então a gente faz um estardalhaço, aí tem figurinha de notícia e tal, nossa equipe de RH, achou mais um voluntário, achou mais um candidato, e manda o vídeo e faz uma enquete, e deixa a enquete por um tempo. Então tem sim, não e abstenção para votar, né. Então todo mundo que entra no grupo entra votado. E já foi, já rejeitamos pessoas até com uma trajetória longa do movimento escoteiro, assim, mas são pessoas que a gente sabe que não vão se enquadrar muito na cultura do grupo. Como diz hoje, não tem fit cultural. É, o pior é que é, porque assim, a gente tem a teoria que que se tu contrata mal, depois tu tem problema pra demitir. Então é melhor, é melhor contratar bem, é melhor, é melhor tu passar um pouco de trabalho e não ter alguém chato te incomodando, que vai te trazer problema, do que, do que, do que, ah, chamar qualquer um, sabe, ou aceitar porque tá no desespero, e, e isso parece meio, pode parecer meio esnobe, assim, mas na verdade isso nos isenta de um monte de problema. Mas não tem nada de esnobe, né? Isso é gestão. É, pode parecer assim, ah, os caras se acham e não querem, e não deixam qualquer um entrar assim, a gente não deixa qualquer um entrar porque aquilo ali é a nossa família, é a nossa associação, é o nosso grupo e eu não quero gente que vai me trazer problema, entendeu? A gente já tem problema demais, já tem jovem que tem, que já tem os problemas com os jovens, assim, com as atividades, com dinheiro, com um monte de coisa, aí eu vou ter adulto me enchendo o saco? Não, não queremos. Não, acho que isso é importante, importante no receber e eventualmente até no demitir, né? Novamente, eu repito, sim, precisamos assumir que existem casos onde o destino é a demissão, não, e não sou eu que estou inventando. Lá nos nossos momentos, lá no ciclo de vida do adulto, no ciclo de vida do adulto, é claro lá, só que parece que a gente tem uma vergonha de fazer isso, né? E uma coisa importante também, a gente faz também essa cerimônia de celebração, então, bota a pessoa no grupo do WhatsApp e a gente já tem uma figurinha que é tipo coletiva de imprensa, então é a foto dela com um monte de microfone, com um backdoor, um backdrop romano, assim, nova contratação, não sei o quê, então todo mundo que entra tem essa figurinha, já cria uma bagunça, né? Eu já mandei no grupo do Guia Decola. É, manda depois de novo para a gente ver. E temos algumas perguntas aqui interessantes, tá? Ah, Andréia, bom, uma pergunta já vou dizer, mais ou menos o grupo romano hoje tem mais algum efetivo de próximo a 90 pessoas, 85, 90 pessoas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né, Marco? É isso, né? É, entre 80 e 90. Tá. aí a Andréia pergunta que vocês têm algumas comissões de paz, etc e tal? A gente tem a equipe de comunicação, tem um departamento jurídico, mas, assim, a gente meio que toca tudo, assim, não tem comissão de paz, assim, muito. A nossa diretora financeira é a única pessoa que entrou no grupo sendo mãe de jovem, e aí ela, ela, assim, a gente não tem uma comissão formal de paz, mas ela organiza com os pais, então a gente teve o jantar do grupo lá, a gente fez uma pizza, então a gente contratou homem pizza, esses homem pizza pra fazer, porque daí a gente não se preocupa com nada e tal, deu umas cento e poucas pessoas, então foi essa comissão que ela formou com alguns outros responsáveis do grupo que coordenou esse evento. Então, assim, formalmente não, não tem uma comissão formal com camisetinha, não sei o quê, mas tem, tem as famílias ali participam. Show. Com relação à estrutura da diretoria, a André também pergunta com relação à estrutura de pessoas nomeadas, como é que você sabe, vocês têm os três vetores eleitos, têm mais nomeados, como é que funciona hoje? A gente tem o diretor, a gente tem presidente administrativo e financeiro eleito, diretor de métodos nomeado, e a gente tem diretor jurídico nomeado, coordenador de comunicação, acho que é só isso. E a gente forma, porque a gente acaba formando no próprio Indaba, por exemplo, a gente teve o Indaba agora no início do ano, a gente fez ali no escritório regional do Escoteiro do Grande do Sul, então a gente, por exemplo, a gente pega o nosso calendário e vê as atividades, então, Muteco, Multicom, Educação Escoteira, tudo, a gente tem um dono de, um PO, um dono de Project Owner, a gente tem um dono de projeto, então, fulano é dono do Educação Escoteira, fulano é dono do não sei o que, essa pessoa decide, organiza e resolve tudo com relação àquele evento, J, J, Essas coisas assim. Perfeito. Então, isso também facilita, a gente não precisa ter, não tem tipo assim, ah, comissão de eventos, ou não fica tudo no, o diretor de métodos, ele meio que fica dando suporte para todo mundo, então, a pessoa atua no seu ramo, mas também, cada ramo fica responsável, geralmente, um dos, cada ramo fica responsável por uma atividade estratégica, eles mesmos decidem qual que quer. Esse diretor de métodos, ele está dedicado à função ou ele tem dois chapéus aí compartilhados com alguma sessão. Ele também é assistente do ramo escoteiro, mas acaba não atuando muito, assim, dá um, quer dizer, dá um suporte bom, mas, claro, mas, assim, acaba que tem que se dividir com todas as sessões para dar suporte, né? Agora, um ponto importante, é, lá no começo do estudo do SES, né, foi feito uma educação escoteira dentro do colégio romano, e hoje o grupo escoteiro está lá dentro. Conta para nós um pouco, porque isso eu acho que muitos se interessam, da relação do grupo escoteiro com o colégio, do espaço que vocês dispõem, e eu sei que tu já conversaste comigo no passado de que a própria rede se interessou por expandir essa presença. Transita um pouco aí sobre esse assunto. o colégio romano tem uma baita, uma estrutura, né, um ginásio gigante, tem uma sala que eles nos cederam, que é bem legal, assim, não é grande, a gente não tem cantos de patrulha, é uma sala, assim, tem uma salinha geral com uma geladeira, tem um almoxerifado, e tem um, uma varanda fechada de vidro que dá para uma copa das árvores, que a gente faz reuniões ali, então a gente não tem canto de patrulha, a gente não tem sala de tropa, essas coisas a gente não tem, tá, então, que também já fica um pouco diferente de muitos grupos escoteiros, e não nos faz falta, sabe, ou não tem feito falta, a gente tem sabido lidar. Esse é o ponto que eu queria abordar, né, legal. Eu acho que a gente tem sabido lidar com isso, eu acho que isso faz a gente estar mais na rua do que dentro. Fora isso, a gente tem uma, o colégio, tem praça, tem quadro, quadra aberta, tem vários locais, tem pracinha, então, quando um ramo tem que fazer uma cerimônia, ele vai na pracinha, uma pracinha que é do maternal que é escondido e tal, não sei o que, então tem bastante espaços para atividade. A gente tem preferência, na frente do colégio tem uma praça, grande, que tem um prefeito da praça, que é nosso parceiro, a gente participa dos eventos e das campanhas de roupa e tal da praça, a praça era degradada, e a prefeitura aqui de Porto Alegre nomeou prefeitos de praça e tal, fez um trabalho bem importante com relação à restauração das praças e a gente preferencialmente sempre faz atividade na praça, desde a bandeira. Então, daí acaba que a gente usa o colégio na maioria das vezes, quando não está chovendo, claro, é para ir no banheiro, ir lá pegar, guardar nossas coisas no colégio e fazer o lanche e tal e voltar para a praça sempre que possível. Então, eu acho que essa estrutura, a gente tem bastante estrutura, tanto que o ginásio, a gente fez um evento, ocupou meio ginásio ali e fizemos o nosso Homem Pizza lá para mais de 100 pessoas, umas 130 pessoas, eu acho. Show, perfeito. E como é que ficou essa coisa que você me contou um tempo atrás, de que a escola queria levar para outras escolas, eu achei isso muito legal, mostra um modelo replicável, né? Isso, a rede tem mais escolas, e o gestor da rede é muito entusiasta do movimento escoteiro, então, ele gostaria muito que tivesse grupo escoteiro em outras escolas. Nesse período, a escola de Cachoeirinha entrou em contato comigo e me pediu para ir lá explicar como é que era o movimento escoteiro. Lá é uma escola que tem uma baita área verde, coisa mais legal, sabe? Essas escolas eram da rede Ubra, então depois elas foram adquiridas por essa rede romana, era da Ubra. Então, lá em Cachoeirinha, a escola tem um puta, um espaço, é bem legal, e aí eu fui lá conversei com a diretora, expliquei a pedagogia do movimento escoteiro, como é que funciona, os espaços que são necessários e tal, e trouxe isso para o grupo, daí eu disse assim, cara, a gente pode criar uma filial do romano em Cachoeirinha. E os caras disseram, calma, calma que tu está muito louco, não temos braço nem para atuar aqui direito, nosso grupo é pequeno. Está ouvindo muito, Mauro. É, tu está ficando maluco, nós não vamos ter como coordenar dois grupos escoteiros, se a gente fosse maior, um grupo maior, que tivesse gente sobrando, sei lá, e tivesse gente daquela região lá, tudo bem, daí eu disse, não, tudo bem, mas vou ter que achar uma solução. Aí entrei em contato com o distrito e perguntei se tinha algum grupo escoteiro precisando de sede. E aí o grupo escoteiro Sentinelas do Vale foi lá, através do nosso intermédio, foi para essa escola em Cachoeirinha. Não sabia desse desfecho. Então a gente tem grupo escoteiro em duas escolas da Rede Romana. Que legal. Que legal. E me conta uma coisa, como é que funciona o relacionamento com a escola? O que vocês fazem? Qual é o nível de proximidade? O nível de participação? Eu sei que vocês participam de alguns eventos, já vi fotos e cobertura de alguns eventos da escola. Conta para nós um pouco sobre esse relacionamento. A escola tem um calendário, e a gente tenta participar sempre dos eventos da escola. Às vezes, às vezes tem uns eventos que teve uns anos, que o calendário saiu muito em cima e a escola marcou atividade bem quando a gente já tinha algum grande evento. Então, complicou um pouco e isso a gente sabe que atrapalha um pouco a relação que tu tem com a tua mantenedora. A gente tem que tentar participar. Então a gente sempre faz uma força para participar. Quando tem festa junina, essas coisas, a gente monta uma banquinha de divulgação. A gente, geralmente, tem os terceiros anos que estão vendendo produtos e tal. Então a gente não faz nenhuma ação arrecadatória de verba. Mas a gente divulga o movimento escoteiro, monta uma barraca, faz aquelas coisas de acampamento modelo e tal. Aproveita para divulgar. A gente também tem a oportunidade de mandar algum card digital para a agenda digital que a escola dispara todo início da semana. Só que isso dá trabalho, né? É volume de coisa para fazer. Então a gente, às vezes, não consegue fazer tudo. Então a gente manda de vez em quando também para não tumultuar muito, não encher o saco da agenda da escola. A gente, de vez em quando, manda algum cardzinho. Estamos voltando, voltamos e tal. Vai ter alguma coisa assim. E tem os dias de matrícula e reunião de pais que a gente monta uma banquinha, fica distribuindo panfleto. Sempre dá frutos, assim. É bem legal. Participar dos eventos sempre é uma divulgação boa. Na verdade, também, o grupo se torna percebido pela comunidade escolar, né? Você tem essa relação de quantos jovens da escola estão no grupo? A gente tem mais ou menos, se não me engano, é 40%. Bom, legal. Em torno de 40% são alunos. Legal. Show de bola. A Andrea perguntou o seguinte, o grupo escoteiro é patrocinado pela escola? Não. O grupo escoteiro não recebe nenhum real da escola, mas recebemos uma sala, né? E toda a possibilidade de uso do espaço que já é um patrocínio, de certa forma, porque a escola vai ter custos ali com um pouco de luz, água, papel higiênico no banheiro, aquelas coisas assim. Fazendo uma provocação para os mais tradicionalistas, assim, né? Como assim não tem canto de patrulha? Como assim não tem a caverna do clã? Não tem a... Como é que vocês lidam com isso? O que vocês ouvem disso? Cara, os jovens acho que nem se ligam nisso, assim. E eu acho que tu só sente falta do que tu conhece, né? Então, acaba que eu acho que a gente tem uma cara muito mais de de escotismo, assim, americano ou europeu que se reúne, sabe? Em qualquer lugar. E o que importa é a gente fazer ali o programa e tal. Então, na verdade, a gente... Cara, a gente não sente falta, assim. Não é uma questão no grupo não ter cantos de patrulha. Talvez pra... Talvez... É legal, assim. Eu me criei com a minha patrulha tendo um canto de patrulha, um armário, né? Sabe? Que tu guardava tuas coisas, assim, e tinha a tua chave e tem o teu facão lá todo azeitadinho. Mas os jovens guardam ali os equipamentos deles no almoxerifado. que agora a gente tá melhorando o almoxerifado. Hoje foi colocado armários lá. Nossa diretora financeira conseguiu umas prateleiras e a gente vai dar mais uma melhorada na parte do almoxerifado. Mas, cara, a gente não sente falta de coisa de patrulha. As cerimônias são preferencialmente acontecem ao ar livre. Então, na praça, na praça em frente à escola, na pracinha, nos acampamentos. Essas cerimônias, tipo, do ramo sênior ali, né? Compromisso sênior. Geralmente eles fazem numa atividade externa, de noite. Vigília pioneira a gente já fez em vários lugares. Vigília, não. Investidura pioneira a gente já fez em vários lugares também. Como é que a percepção da comunidade, né? Porque você já falou da praça, então quer dizer que você sai da escola, faz atividade na praça, né? Como é que funciona isso, assim? Qual que é a percepção que você já tem da comunidade nesse muito espaço de tempo, né? Porque quase metade em pandemia, né? Como é que funciona isso? Qual que é a tua percepção? A gente vê que as pessoas, a gente estando ali na praça, a gente vê que as pessoas estão nos enxergando, né? A gente não tem como medir, assim, qual é a... O quanto isso impacta no... Assim, no... Até poderia, né? Ter um... Questionamento, né? De como é que a pessoa nos achou e tal. Mas mais ou menos é sempre o jovem é indicado por alguém ou é alguém ali do bairro ou que viu. ou é aluno, amigo de aluno. Então os próprios alunos vão trazendo os amigos e aí... E aí meio que é assim que a gente vai crescendo. Mas a gente tem certeza, assim, eu tenho certeza que a... Estando na praça, a gente tem... É marketing, né? A gente tá ali sendo visto, né? Pelos vizinhos. Se um vizinho falar, pô, escoteiro e tal, ah, lá na frente da minha casa tem, na rua onde eu moro tem e tal. Então acho que isso no boca a boca acaba acontecendo. A gente já fez ações numa educação escoteira, por exemplo, que a gente fez post patrocinado do Instagram com um arrasta pra cima pra formulário. Veio o jovem, veio o jovem, tá no grupo até hoje. Que legal. Olha só que interessante, cara. Eu adoro essa coisa do... Esse cotismo é muito dinâmico, né? A Catarina Galvão tá compartilhando aqui conosco que, assim, ela foi conhecer espaços individualizados, né? Cantos de patrulha, quando veio aqui pro Rio Grande do Sul. Até então a experiência dela era, tipo, uma coisa mais aberta, sede pra todo mundo. Que legal, que legal. E por que eu quis trazer essa relação da escola, né, Rafa? Porque, assim, a gente tem muito grupo escoteiro que tá indo atrás de sede, que tá em escola e que tá tendo dificuldade, né? Então, assim, não tem receita de bolo. Hoje o grupo escoteiro romano tem um diretor que... Na verdade, a escola, né? Tem um diretor que é simpatizante. Amanhã, se não tiver, sim, o grupo escoteiro vai passar por dificuldade. É normal, né? Eu acho que é muito decisão da diretoria, do grupo escoteiro sobre se manter numa estrutura que não é sua. E, pessoal, tá tudo bem. Sabe? Eu acho que isso é o que a gente tem que entender. Essa flexibilidade de mobilidade... Essa mobilidade que se tem, né? É interessante. Ah, vai passar por um perrengue um dia que talvez tenha que encontrar um outro lugar? Tudo bem. Pode ser que aconteça. Tá? Mas existe já a organização e o entendimento de que isso pode acontecer. Eu acho que é fundamental. Nós já chegamos nesse debate, por exemplo. Através do prefeito da praça, eu fui no coordenador dos espaços abertos aqui de Porto Alegre. E eu cheguei pra ele e disse, ó, eu quero um terreno e o terreno é esse. E mostrei pra ele porque eu queria o terreno. Assim, 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 assim. O cara disse, tá, tudo bem? A gente vai fazer com vocês o mesmo modelo que a gente fez com o grupo escoteiro X lá. E aí eu levei pro grupo e disse, ó, o terreno é esse aqui, é perto do, mais ou menos perto do grupo. Um terreno com uma conformação bem segura, que é um pedaço de uma praça que tá dentro de uma quadra residencial. Então ele meio que é um terreno residencial que só tem na frente, assim. Mas é uma praça. E eu, pai, assim, assim, assado, o que vocês acham? A gente fecha lá, bota os containers e deu. Só que aí o pessoal, ah, tu vê, mas aí como é que nós vamos cuidar? E o grupo é muito novo pra gente dar esse passo, talvez seja um passo que a gente tem que planejar melhor e tal. Então, assim, eu tava com o terreno na mão e era só ir na prefeitura e assinar com os caras o... E o cara disse, ó, o que tu precisa? Água, luz, não sei o que. E tu não deu um carteiraço pra ir o grupo pra lá, né? Que coisa. Não decidi. Poxa vida, que... Ah, não, 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 Marconato, ó. Não, e muito legal, eu acho que a gente conversou sobre isso na Assembleia Regional do ano passado, acho que era mais ou menos quando tu tava conversando ainda sobre isso, né? Eu lembro da gente... ter conversado um pouco. E olha que legal, né? Eu acho que tem várias coisas interessantes, existe um certo nível de maturidade na tomar a decisão, é um passo além de onde a gente tá. Eu acho que isso é um nível de consciência e maturidade que muito grupo escoteiro não tem e às vezes acaba tomando uma decisão complicada. Ah, eu quero uma sede. Cara, às vezes tu não tem nem a tua mensalidade consolidada, né? Aí tu vai lá calcular a mensalidade que vai ter que ter água, vai ter que ter luz, vai ter que ter câmera de segurança, vai ter que ter internet, vai ter que ter não sei o quê, aí a tua mensalidade sai de 25 para 50. Então, aí já muda. Claro, o grupo escoteiro pode sim tomar essa decisão, mas aí já muda totalmente o patamar, né? A gestão já torna um pouco mais complicada, os trabalhos de conseguir tudo isso e manter tudo isso são mais complicados e até porque eu digo o seguinte, pelo que eu vejo e eu tenho visto e pelo que eu já fiz, conseguir é fácil. Manter, a coisa já muda totalmente de figura, né? Então, acho que isso eu volto bem mais uma vez parabéns, assim, pela decisão. Isso tá no nosso radar, assim, de algum dia, né? Porque todo mundo sabe que quando tu tá numa mantenedora, um dia tu pode estar e outro dia tu pode não estar, né? Sim. Então, isso tá no nosso radar, assim, mas a gente achou que tava muito... o grupo ainda não tava estruturado pra isso, assim, mas o terreno tá lá, tô de olho nele, tô cuidando, podia aparecer uma alma boa pra nos doar uns 3, 4 containers, assim, pra gente botar lá, pra facilitar a nossa saída. Como é que fosse pra... E essa coisa da gente compartilhar a decisão, teve um ápice, assim, que foi ruim, mas pra mim foi ruim, mas foi bom. A gente tava... Teve um evento... E aí o transporte desse evento ia ficar muito caro. E aí começou a ficar caro, caro, caro o transporte, aí a gente começou, vamos, não vamos, não vai dar pra gente ir, os jovens vão achar muito caro e tal, não sei o quê. E eu disse, não, mas o grupo tem dinheiro, o grupo banca o ônibus. E a chefia, não, negativo. Eu, não, mas eu... Tô dizendo que o grupo bota o dinheiro. Eu afirmo que o grupo pode botar o dinheiro. E a chefia, não, não, não. Então, o que aconteceu? Eu fui vencido pela própria cultura de compartilhamento de decisão que a gente criou no grupo. Então, eu fiquei meio indignado, assim, os caras não aceitaram o dinheiro, não vai ter o negócio, e nós temos o dinheiro, o dinheiro vai ficar parado. Eu disse assim, pô, mas, peraí, todo mundo votou ali, decidiu, então, peraí, a democracia e a cultura do compartilhamento de decisão venceu. Então, isso foi mais importante. Então, eu fiquei feliz de ter perdido essa proposta, vamos dizer assim. Agora, vamos entrar num tema que, pra mim, é uma das grandes características aí do romano, né? Diversidade. Tem gente que já tremeu aí no computador, já alguns vão desligar. Calma, não desliga. Polêmica, polêmica. É, hora da polêmica. Como é que o romano, encara a diversidade? Como é que eles trabalham? O que vocês fazem? Como é que funciona isso? Bom, essa a aceitação das diversidades, vamos dizer assim, tá na gênese do romano, né? Muita gente envolvida com esse assunto. A gente tem muitos jovens LGBTQIA+, em várias letrinhas dessa. e esse é um assunto que a gente tem a sorte de ter a Rebeca que é uma especialista no assunto, especialista maior no assunto. Então, assim, acho que a gente tem o foco do grupo é o jovem. O foco do grupo não é a satisfação do adulto, sabe? Então, eu não tô lá pra fazer o escotismo que eu quero pra eu ser feliz. Eu quero o escotismo efetivo que vai transformar a vida do jovem. Então, assim, não me adianta ter um jovem infeliz porque eu não quero aceitar ele como ele é. Sabe? Então, eu acho que isso é um norteador de toda a chefia do grupo. Talvez também tenha uma parte boa da chefia que é LGBT facilite essa aplicação, assim, vamos dizer, de como a gente trata o assunto, sabe? E então a gente tem questões muito simples, assim, o nome social, por exemplo. Vamos num primeiro problema. O jovem é trans e o jovem nasceu com um gênero e se identifica com outro gênero, tá numa fase de transição de gênero. Se o jovem quer ser chamado com aquele nome, a gente chama o jovem com aquele nome. Não é uma questão. Sabe? Ah, não, mas lá no documento, no Paxto, isso, aquilo. Não importa. A gente vai fazer de tudo pro jovem se sentir bem e acolhido. Porque a gente sabe que isso é um momento difícil na vida do jovem. Muitas vezes na família esse assunto não foi tratado. Talvez até se resolva com certa facilidade, mas às vezes é um momento inicial que não foi tratado. Às vezes tem dificuldade, e tem jovens em diferentes etapas da transição, por exemplo. Jovens numa etapa mais inicial, jovens numa etapa mais avançada, que se entendem melhor, que já estão resolvidos com essa questão. Tem jovens que a família já está resolvida com essa questão. Então, cada caso é um caso. A gente atenta às regras e a regra diz, por exemplo, que um jovem menor de idade, pra gente mudar o nome no Páxto, por exemplo, tem que ter autorização dos pais. Então, um jovem com maior de 18 anos já pode alterar o seu nome no Páxto por nome social, não tem problema nenhum. Então, isso facilita muito porque daí quando é pioneiro é mais fácil. mas geralmente essa questão das descobertas, das identificações começa ali mais no ramo sênior, no final do ramo escoteiro. Então, já aconteceu o caso de jovem menor de idade que se identificava com um gênero que não é o seu gênero de nascimento e que a gente não tinha no Páxto a possibilidade de alterar o nome. Veio um certificado e a gente fez um, e a gente escaneou o certificado e fez um certificado com o nome social da pessoa. Então, essa pessoa recebeu dois certificados. Um com o certificado que a Nacional mandou e o outro que é uma cópia que a gente fez com o nome social e isso gera um, assim, gera um um sentimento de acolhimento, né, de se sentir acolhido desse jovem saber que ele pode contar com aquele grupo de pessoas. E isso pra nós é o mais importante porque a gente e a gente não tá passando por cima da família, assim, antes que alguém fale ah, tá passando... Não, a gente sabe que às vezes essa conversa ainda não não começou ou às vezes com a mãe já começou mas com o pai é mais difícil ou, sabe, os pais estão vendo mas não estão mas estão fazendo vista grossa, sabe, então a gente eu não tô aqui pra oprimir ninguém, eu tô aqui pra tornar aplicar o método escoteiro e tornar o jovem o melhor cidadão. Então, se vai fazer o jovem se sentir melhor ele ser chamado pelo nome que ele escolheu ser chamado no caso de um jovem trans, por exemplo, né, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. os jovens gays, por exemplo, não tem essa questão do nome social geralmente, né, é mais tranquilo, assim. Uma pergunta que chega muito pra nós é, que é polêmica, essa é polêmica, essa é boa, é, e na hora do acampamento qual é a barraca que o jovem dorme? Cara, qual é o banheiro que o jovem usa? Cara, isso é um problema que o nosso POR não abarca ainda. Não. E que a gente precisa que o Khan trate disso de forma urgente. Podem nos consultar, podem abrir um GT lá e nos consultar, chama a Rebeca, chama a gente pra gente conversar. O que a gente faz? A gente pergunta pro jovem que barraca ele quer dormir. Qual barraca ele se identifica? Porque, por exemplo, assim, tu tem um um jovem não binário, que era, sei lá, jovem não binário, mas que nasceu menina. Mas não se identifica com gênero nenhum. Às vezes, esse jovem vai se sentir mais mais seguro dormindo na barraca das meninas. Às vezes, tanto faz. Às vezes, é um menino trans. E aí, esse menino trans, teoricamente, se a gente fosse botar na barraca do gênero que nasceu, teria que dormir na barraca das meninas. Mas não se sente confortável, então vai dormir na barraca dos meninos. Então, assim, como é que a gente mantém a segurança? As barracas tem bastante gente. Sabe? Então tem quatro por barraca, o POR prevê no mínimo três, que é já pra dar uma segurada aí nos hormônios. Mas, assim, as coisas, se tiver que, são inevitáveis, acontecer na vida, e se tiver que acontecer, vão acontecer. Claro que dentro da atividade escoteira tá todo mundo bem consciente do propósito do porquê que a gente tá ali. E não é pra ficar de namoro, não é pra ficar de enredo. Então, com conversa franca, como a gente tá tendo aqui agora, tudo fica muito simples. Eu sempre conversei com meus pioneiros. Nós estamos aqui pra uma atividade pioneira, por exemplo. Vocês vão conhecer alguém, vão se interessar, beleza, marca, se encontra no outro dia, a atividade escoteira não é pra você se enfiar no mato e sair daqui, né, alguém grávido daqui nove meses, presenteado, alguma coisa assim. Então, assim, eu não quero saber disso. Então, tá muito claro, porque eu não vou conseguir defender vocês se vocês forem pegos fazendo coisa que não é. Né? Então, isso sempre foi muito claro, eu nunca tive que lembrar. Vamos deixar bem claro, não precisa ser nada pra fazer isso, né? Eu acho que isso é um... Não, o meu pior pioneiro que eu tive era hétero, porque tem pessoas que, ah não, porque o cara se encaixa numa daquelas letrinhas, então ele vai fazer, pelo amor de Deus. Não, 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 Vamos lá, né? Sejam conscientes, o dia que você, se você tá me ouvindo e pensa assim, para, olha, escuta, respira, todo mundo faz. O risco... O risco tá exposto pra todo mundo, não é porque mais pra cá, mais pra lá, mais pra cima, mais pra baixo... que vai ser mais fácil ou mais difícil, né? Eu te digo com tranquilidade, eu fui um sênior hétero de uma tropa escoteira hétera e acontecia. Entendeu? Então assim, vamos entender, as coisas... Porque às vezes você ouve umas coisas e dizem, não, o cara não tá falando isso, não tá se ouvindo, né? Eu tive um pioneiro que era hétero, bah, era um terror pra mim, eu tinha que estar atrás dele nas atividades pioneiras, no outro grupo, porque ele queria pegar todo mundo, sabe? Eu tinha que dizer, ah, rapaz, já calma, já calma, marca pra depois. Eu não sei se eu já tinha te contado essa, mas eu passei por uma situação bem interessante. Eu tinha uma voluntária na Alcateia, tá? Casada, três filhos, cara, tudo de boa, e em um dado momento ela decide se separar. Logo em seguida, ela ingressa nos estudos, lá no curso técnico, e ela encontra a parceira dela, inclusive a parceira da atualidade. Nesse inteirinho entre a separação e a entrada do curso, ela se afastou do grupo escoteiro, obviamente, todo o baque da separação, depois todo o reencontro individual, e aí em um dado momento ela sinalizou, e aí eu já vou te lançar essa pergunta, ela sinalizou o interesse de voltar pro grupo escoteiro. Essa pessoa, pode levar a menina no banheiro? Uma lobinha? Cara, essa pergunta não é minha, essa pergunta eu ouvi. Essa pergunta eu ouvi. Onde é que se a civil ela vai voltar e aí ela vai poder levar uma lobinha no banheiro? Cara, eu ouvi de pessoas... É, eu ouvi isso de pessoas lúcidas, quer dizer, que até eu achava que era, né? Mas enfim. Essa questão do banheiro também é uma questão interessante, porque, bom, primeiro, teoricamente, a gente não pode entrar adultos e jovens no banheiro, conforme as nossas regras. então, teoricamente, os lobinhos teriam que ir sozinhos no banheiro. A gente, geralmente, quando os lobinhos vão no banheiro, às vezes a gente pede pra alguém, no intervalo, assim, do grupo, a gente sempre tem ali uma escoteira pra ele, vai ali dar uma olhada e ver se os lobinhos não estão fazendo bagunça no banheiro, sabe? Essas coisas assim, ou os próprios pioneiros, né? E pioneiras, né? Então, geralmente, com os meninos é mais fácil, assim, porque eles vão ali, ficam de pé, fazem xixi, viram as costas e vão embora. As meninas já tem que sentar, tirar a roupa, aquela coisa toda. Mas eu acho que, sim, a gente não tem muito confusão com isso, assim, e acho que, teoricamente, não é pra adulto entrar no banheiro com um jovem, né? Então, Existe uma grande dificuldade no lobinho, tá? Isso eu tenho certeza. Tem algumas coisas que tem essa dificuldade de previsão. Por exemplo, no acampamento, no Jambore Nacional de 2018, em Barretos, tava tendo uma briga dentro do banheiro dos jovens do Campo Escoteiro. E a chefia teve que, que meio que, os guris estavam tomando banho, não sei o quê, e começou a bater na porta, oprimir o outro, daí daí deu gritaria, não sei o quê. E a chefia teve que botar a cara dentro do banheiro e botar ordem. Então, às vezes, tu tem que, tem situações que tu tem que, né? Era uma chefe mulher, ela pegou e disse, ó, negócio é o seguinte, tu sai, 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 espera todo mundo aqui fora e tu tem que fazer algum tipo de intervenção que pode ficar meio assim, difícil, assim, mas a gente, no fim, tem aquelas questões de dois, três adultos juntos, né? Pra não ter perigo de parecer que tá conflagrando algum crime, algum problema, né? Mas eu acho que essas questões, a questão da diversidade, eu acho que é mais isso, assim, a gente tenta ouvir como o jovem se sente melhor, em que barraca ele pretende dormir, e, sim, é claro que alguém vai dizer, ah, mas se dormir uma guria e um guri na barraca pode acontecer não sei o quê, iririri, mas com três, quatro na barraca já, o negócio já complica, já fica, e aí, no fim, cara, a gente não tem essa previsão no POR, assim, então, assim, às vezes tem jovem que vai querer dormir sozinho numa barraca, daí também o POR já, como é que, o POR diz que tem que ter três, como é que eu vou botar um sozinho? Tem grupo que tá adotando isso, então, assim, o POR não está abarcando as necessidades atuais das questões LGBTQIA+, no movimento escoteiro, precisamos urgente que o Khan trabalhe nisso. Perfeito. Para nos dar ferramental. E eu acho que é interessante, quando eu fui questionado e pedi ajuda da Rebeca, foi muito nessa linha, eu já vi outras pessoas também falando nisso, dias atrás eu lembrei, por exemplo, nas atividades internacionais, o México entrega uma barraca individual para o participante, né? Cara, é fantástico. Eu, eu sinceramente, achei que depois da pandemia nós migraríamos realmente para um modelo mais individualizado, mas, infelizmente, às vezes uma barraca dessas é mais cara que uma barraca para três, quatro pessoas, né? Então isso acaba inviabilizando. Eu vi assim, às vezes barracas individuais é dois terços do valor, ou às vezes até o mesmo valor de uma barraca. Eu levantei essa hipótese quando a gente foi comprar as primeiras barracas do Grupo 15, a gente compra um monte de barraquinha morra, daquela de, do supermercado, que daí cada um dorme e não tem mais esse problema, não tem problema de quem dorme com quem e tal, aí, só que, tá, e cada barraca é cem pilas, sei lá, cem reais, mais ou menos. Aí no fim, dava no mesmo, porque uma barraca vai custar quatrocentos para quatro pessoas, cinco, dava mais ou menos no mesmo, mas o pessoal preferiu, não, vamos comprar essa barraquinha que resiste mais, porque essas mortes são meio vagabundos, são meio, meio frágeis e tal, daí a gente comprou barracas para mais pessoas. Olha que legal aqui, ó, no chat, inclusive, pessoal, aproveita o momento, mandem suas perguntas, a gente já está encaminhando aí, quase encaminhado para o final, mas acho que vai muito legal o depoimento do Luciano, né, ó, visitamos o grupo escoteiro em uma oportunidade, participamos de uma atividade, sentimos muita receptividade e vivenciamos a integração dos jovens e escotiças, olha que legal, uma fala externa, né, sustentando aí tudo o que está sendo apresentado pelo, pelo Marconato. O, o Carlos Eduardo fez uma mensagem que eu vou ter que brincar com ele aqui, ele disse assim, ah, se o passo for uma arca-perna, salte, o problema é que você tem que ter certeza que do outro lado vai cair em terra firme, né, então às vezes até o, às vezes o salto também precisa ser bem, bem estudado, né, tem que ir lá dar uma olhada, pisar, opa, ok, posso saltar, acho que é, quando a gente vai dar um salto dentro de um grupo escoteiro, dentro de uma instituição, é, até porque daqui a pouco eu tenho a predisposição, eu enquanto diretor, ou talvez a minha diretoria, eu tenho a predisposição de dar esse salto, de ir além, mas será que essa decisão é uma decisão sustentável? Será que nos próximos anos, frente a outras pessoas, o grupo escoteiro sendo dirigido por outras pessoas, eu vou conseguir sustentar isso? Ou é uma coisa que vai ter que voltar atrás? Ah, hoje eu vou lá e ganho a praça e coloco os contâneos, faço uma super sede, amanhã o grupo escoteiro passa por alguma dificuldade, reduz o número de efetivo, ou quem está à frente não consegue segurar a onda e aí talvez eu queira voltar para o colégio e eu não tenha mais esse espaço. Então, às vezes, são coisas que a gente tem que entender bem como fazer, né? Lembrando, pessoal, nós, enquanto dirigentes e escotistas de um grupo escoteiro, nós somos passageiros, a gente está ali agora, né? A gente tem que pensar que as decisões que a gente vai fazer, elas vão refletir nos próximos anos, o jovem pioneiro que está aí hoje tomando uma decisão no fórum de jovens, amanhã é o diretor do grupo escoteiro, amanhã é o escotista, é o chefe de sessão e essas coisas têm que ser realmente sustentadas. Até porque se eu faço muito a fórceps em um dado momento, é muito fácil que no momento que eu saia, tudo volte atrás. até por isso até por isso que a gente tem essa criou essa cultura do compartilhamento, sabe? De decisório. Porque no momento em que todo mundo participa da decisão, um dia o que eu sugeri não vai ser acatado e eu vou ter que aceitar. No outro dia, a sugestão que eu dei vai ser acatada, outro vai ter que aceitar. isso facilita muito a aceitação da derrota, vamos dizer assim, da tua ideia não ser acatada. E mesmo aquele que não tem a ideia acatada, ele também é dono da decisão. E tu ser dono da decisão te conecta muito mais e traz o pertencimento que é o que tu falou. Então assim, quando a gente decide alguma coisa compartilha com os adultos, por exemplo, uma decisão que poderia ser da diretoria, todos os adultos são donos da decisão. Por isso, a responsabilidade é de todos também. E o engajamento é de todos. Então, se eu jogo uma decisão da diretoria para a chefia, o cara já vira a cara e vai, vou ter que fazer não sei o que, que aquele xarope lá decidiu. Não, todo mundo decidiu porque eles sabem, o que eles sabem? que eles têm a oportunidade de em todos os momentos decisivos darem a sua contribuição e talvez serem acatados. Então, isso torna a pessoa muito mais pertencente a todas as decisões, porque eu não vou ficar só tomando ideia de cima para baixo, assim, então, eu tenho essa possibilidade. E outra coisa, quando a gente lança a ideia, o debate que gera torna a decisão muito mais rica e, às vezes, o que eu queria decidir, eu decido por outro. O que eu queria decidir inicialmente é o que eu imaginei, o que eu poderia decidir, a gente decide por outra coisa, porque o debate traz novas visões e traz uma decisão muito mais rica. Tem uma coisa interessante, porque, às vezes, quando você traz uma ideia, você traz um conceito, muitas vezes, as pessoas ainda não estão 100% preparadas para discutir aquilo, ou para receber. E quando você traz uma coisa empacotada e o cara tem que engolir, isso, às vezes, é muito mais difícil de digerir. Agora, no momento que a pessoa vem para um processo que é democrático, que é inclusivo, que ela faz parte da discussão, que ela faz parte da construção, o cenário muda. O cenário muda. Olha que louco. Essa semana, eu estava conversando com um doutor em educações ativas, os métodos ativos de educação. E ele estava me contando uma escola, que agora eu não vou lembrar, eu não sei se é uma escola Waldorf ou se é uma escola do SESI, eu não lembro, onde as crianças pequenas constroem a sua praça. Aquela praça que eles vão usar durante o ano, ela é construída pelas crianças. E eles disseram, eles entenderam isso, eles chegaram ao indicador de que, quando elas constroem, o espaço se torna mais seguro, eles têm menos acidentes, eles já têm um indicador de menos acidentes em uma praça, uma pracinha que é construída pelas crianças. Claro que a gente está falando aqui em algum limite de construção, óbvio, não tem criança pegando no serrote, mas olha que louco, e isso a gente vai depois reverberando para todas as faixas etárias, e aí quando a gente chega lá, por exemplo, no adulto, e aí tem lá uma andragogia que mostra como o adulto estuda, etc e tal, como o adulto aprende, a gente vê que uma das coisas que está muito por trás dessa forma de aprendizado é o propósito. Poxa, eu estou fazendo isso por causa disso, eu vou fazer isso e eu vou ter aquele benefício, eu vou chegar naquele ponto, naquela meta, naquela condição, naquela situação. Então, olha que louco a gente pegar isso, quando a gente começa a olhar essas teorias e traz para a nossa prática, a gente tem resultados como o que o Romano, o que o Rafael aqui está nos trazendo. Então, olha que legal. Perguntas? Perguntas? Ravio, está acordado? Deve estar dormindo aqui, não sei, minha mãe está cuidando dele. Está aí do lado? Não, está lá na sala. Esse aqui era o meu quarto da bagunça do escoteiro, lá tem lenço, agora é o quarto dele, continua a bagunça do escoteiro, mas é o quarto dele. Eu já tinha cantado o que ia acontecer, né? Esse negócio que tu falou, esse negócio que tu falou é muito importante, porque quando a pessoa participa da tomada de decisão, ela toma aquele propósito para si. E a gente falou, tu falou lá no início da live uma coisa importante, às vezes, a gente lança um assunto mais aberto, e às vezes a gente lança um assunto empacotado. Então, eu já tenho uma comissão de comunicação que criou o design das bandeiras. Então, eu não vou, também não, vai dar muito trabalho, vai ser muito complicado, também se eu, vou fazer um, dá para fazer, por exemplo, um concurso da bandeira do não sei o quê, só que daí, isso vai, pode fugir muito da nossa linha de design, por exemplo, do grupo que o grupo tem como padrão. Então, a gente opta por a equipe de comunicação dentro de uma linha de design, criar as opções e os jovens participar da escolha. E isso não torna menos, menos apropriado da parte deles, ou menos deles, eles não sentem que é menos deles um design que foi pré-produzido por uma equipe de comunicação, porque essa equipe produziu e, cara, agora vocês vão decidir. E eles decidem, e quando a bandeira chega, é a bandeira que eles decidiram. e aí eles se emocionam e tratam aquilo com carinho, assim. Olha que legal. Eu digo, eu mexo com o pessoal, assim, né, e eu conversei, conversei com o Cristiano, que é o presidente do Bypendi, meu ex-grupo, a gente conversa e esses dias ele me disse, tu tá certo num ponto, que é o seguinte, eu disse pra ele, cara, a nossa função, ele é o presidente, né, também do grupo, eu disse, cara, a nossa função é o seguinte, é diretor de felicidade. E agora eu descobri que tem essa profissão, eu tava vendo um podcast, o cara foi entrevistado, diretor de felicidade. Indicador, né, Fib? É, e aí o que acontece? Eu tenho que deixar as pessoas, eu tenho que deixar os adultos do meu grupo felizes, dando a infra que eles precisam e às vezes justificando o porquê não, não temos essa infra, né, e quando eles pedem, a gente, não, tudo bem, vamos ver, vamos ver quanto custa, precisa disso, disso, ah, o nosso caixa tá cinco, o que que sugere? Né, coloca pra eles também sugerir, porque daqui a pouco eu não tenho a solução, mas eles podem trazer uma solução. E por que não daqui a pouco alguém que tá fora do furacão, e eu costumo dizer muito isso, que às vezes a pessoa que vem de fora é quem enxerga uma solução simples, né, eu costumo dizer o seguinte, né, quando você tá no meio do furacão, tem até um filme que mostra isso, no meio do furacão é calmaria, né, porque tipo, mas fora tá, assim, o mundo tá caindo, mas no meio do furacão é calmaria, então às vezes precisa alguém de fora que talvez não esteja preocupado com as finanças, que talvez não esteja preocupado com o processo, que talvez tenha uma inocência sobre outras coisas, e daqui a pouco essa pessoa traz uma visão diferente, né, eu pratico isso muito na empresa onde eu trabalho, às vezes o pessoal tá imerso no problema, meu Deus, tá com um problema, vai cair o mundo, peraí, deixa eu entender qual é o problema, deixa eu fatiar esse problema, deixa eu entender o que tá por trás de cada coisa. Tinha uma experiência recentemente de vir de fora pra um problema, onde eu fui incluído pra gente buscar a solução e duas horas depois todo o problema tava endereçado, entende? E parte da solução do problema não foi do Mauro, foi das próprias pessoas que simplesmente enxergaram aquele grande problema de forma fragmentada, né, então isso é um outro ponto importante que a gente tem que trazer, o jovem vai vir com uma inocência, ele não vem com os nãos que a gente já sofreu, ele não vem com os erros que a gente já passou, e daqui a pouco ele te traz dentro dessa inocência, dessa falta de experiência, alguma sugestão que valha a tentativa, até porque o fato de você ter falhado no passado tentando fazer alguma coisa ou ter tido dificuldade não significa que eternamente você terá dificuldade e empecilhos pra fazer aquela coisa, né? Então a gente tem esse caráter. Um ponto importante também que a gente conversou previamente e que a gente tem muito, talvez pela boa formação dos adultos do grupo é sempre tentar se orientar pelo que dizem os manuais, né, pra buscar soluções pra os problemas que a gente tem. Então a gente teve um problema clássico, assim, há uns anos atrás, que era o seguinte, os jovens entravam na Alcateia e eles, e aí como todos os grupos escoteiros, a gente entregava o lenço na promessa. E aí os jovens entravam na Alcateia e aí tinha, ah, tem todo o período ali das, né, das pré-promessa, vamos dizer assim, e aí os jovens chegaram pra Bagheira lá e disseram assim, não, a gente não quer, a gente quer ter o negócio do grupo, a gente quer ter uma identificação do grupo também. Ah, não, vocês já têm a camiseta e tal? Não, a gente quer ter o lenço igual a todo mundo. E daí não endaba ela levou esse problema e disse, ah, os lobins querem um negócio, não sei o que fazer, o que nós vamos fazer, um lencinho, alguma coisa pra eles. Daí a Jordana, que é a chave do tráfego escoteiro, disse, olha, gente, já existe um dispositivo, né, legal que é o seguinte, o jovem entra, tem a cerimônia de integração, a gente entrega o lenço na cerimônia de integração. Daí todo mundo, é, pois é, os manuais já nos orientam, o que vocês acham? Vamos fazer, vamos fazer. Isso aí. Se tu fala isso em alguns grupos escoteiros, cara, os caras vão te chutar a bunda. É pecado falar um negócio desses, sabe? Mas, nós estamos ali pra fazer o quê? Cultivar tradições imutáveis ou atender o jovem? Cara, deu a cerimônia de, deu a cerimônia de integração que a gente faz na bandeira, fulano de tal, faz um away, ah, fulano, a cerimônia de integração pra receber o seu lenço e tal. Agora no NW disseram, nós queremos até mais, que seja mais valorizada essa, no fórum de jovens disseram, nós queremos que seja mais valorizado essa cerimônia de integração com a entrega do lenço, não sei o quê, não sei o quê. Então também já nos deram feedback sobre isso, mas isso que a gente, a gente tem esse foco muito no que tá escrito na regra. Porque se a gente começar a inventar, eu invento uma coisa, o outro inventa outra, daqui a pouco dá briga. Pra não dar briga, é que nem diz o negócio aquele da Globoplay agora, vale o escrito, não tem o documentário dos bicheiros, vale o que tá escrito. Entendeu? O que que diz ali no livro? O livro diz isso. Então é isso. Aí tu vai ficar meio brabo, mas eu queria fazer de tal jeito. Mas é o que tá na regra. Na hora que tu quiser fazer e o outro quiser reclamar, tu vai dizer pra ele, é o que tá na regra. É o que tá na tua R, é o que tá... E se tu for ver, grande parte dos problemas que os grupos escoteiros enfrentam é porque as pessoas ignoram os escritos. Querem fazer o seu próprio escotismo. Sabe? Ah, escotismo é um método. Aprende a executar o método. Ah, mas eu não gosto disso aqui. Cara, então cria o teu. Mas não aqui dentro. Aqui dentro tem um método. Aplique-o da melhor maneira possível. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa que... Puxa vida. Como incomoda, né? E outra coisa, e outra coisa que eu acho que é importante que a gente tem na nossa cultura, assim, é não fica preso a formatos e não fica preso a... Como é que eu vou botar isso sem parecer que a gente não liga pra nada? Mas é tipo assim, não fica preso a tradições que não fazem sentido. Ou que às vezes podem ser melhoradas pra... Porque assim, nós não estamos num grupo tradicionalista. Nós não estamos num grupo de cultivo de tradição. Nós estamos num grupo de formação de caráter. E educação. E educação. Então a gente tem que aplicar as melhores ferramentas pra educar o jovem. Pra chegar o objetivo do mundo. Então se o formato da coisa não funciona, ah, mas a gente sempre fez assim, faz 30 anos. Cara, mas às vezes tem que mudar. Uma empresa que faz sempre a mesma coisa, quebra. Temos tantos históricos disso, né? Tantos históricos de situações. Deixa eu ver aqui, tem umas perguntas. A gente já tá encaminhando pro final. Hoje a gente tá bem comedido, né, Marconato? Eu acho que... Tão bem bonitinho a gente tá fazendo a nossa bola aqui. Porque do contrário, a gente conversaria por 4 horas folgado, né? Eu até quero deixar... Pra quem gosta desse assunto, assim, de o jovem tomando decisão, vou deixar a dica de um livro que é Summer Hill, um sonho de liberdade. É uma escola inglesa. Depois eu mando no... É, Summer Hill, um sonho de liberdade. Se tu quiser compartilhar aí... É um livro que... É um professor que conta a história de quando ele foi professor de uma escola inglesa, uma escola rural, assim, onde os jovens decidiam tudo em assembleia. Então é muito legal esse livro. Eu tenho ele todo marcado, porque eu uso isso pra dentro do grupo, sabe? É bem legal. Talvez Summer Hill seja tudo junto. Acho que Summer Hill talvez seja tudo junto com dois Ls no... Mas é isso aí, um sonho de liberdade. Depois eu mando a foto da capa dele no Guia da Ecole. Ah, achei aqui. Percebido. Eu tenho uma publicação do nosso amigo Chico. O que vocês acham sobre quem fala de escotismo raiz? Ai, ai. Hoje é polêmico, então. Cara, qual é... Escotismo... Eu vou falar sobre escotismo raiz. Badem Powell, eu tava lá... E ele foi lá visitar os... Os... Os Boys Brigade, que era um tipo de movimento escoteiro que tinha na Inglaterra, e que era muito militarizado. Daí ele chegou pro cara e disse assim, pro chefe do Boys Brigade, já tinha 25 anos nessa instituição. Olha, muito legal. Os adultos querem se voluntariar, os jovens se engajam, só que vocês não podem ficar marchando assim. Quer dizer, ele não disse assim, mas ele disse assim, acho que talvez desmilitarizar, talvez vocês não ficarem andando com arma de papelão, seja legal e tal. Daí o cara disse assim pra ele, eu acho que tu tem que criar o teu próprio movimento escoteiro. Isso aí foi em 1903, mais ou menos. Aí o Badem Powell foi lá, né, tava trabalhando, aquela coisa toda, se juntou lá com o... Com o editor lá da revistinha do Boys Brigade, e criou, e fez o teste de Browseille, criou os livros e tal, criou o escotismo pra rapazes e criou o movimento escoteiro. Então ele criou o movimento escoteiro pra jovens de 11 e 18 anos. Do nada, chega as gurias e dizem assim, é, mas nós também queremos ser escoteiro. Aí, pediu pra, né, pra irmã dele lá e tal, e ele, o supervisionário e tal, criaram as bandeirantes. Aí ele olhou assim, tá, mas para aí, os pequenininhos também precisam. Então, criou os lobinhos. Ah, mas os adultos, aqui, voltaram da Primeira Guerra Mundial, pô, os adultos, os maiores também, então, né, vamos botar. Criou os rovers, né, os pioneiros. Né, daí daqui a pouco ele criou modalidade do ar, do mar, né, então assim, qual é a raiz do movimento escoteiro? A raiz do movimento escoteiro é adaptabilidade, é inovação, é disrupção, é não fazer a mesma coisa o resto da vida para todo sempre. Se ele criasse o movimento escoteiro e não mudasse nada, o movimento escoteiro era pra rapazes de 11 a 18 anos. Não ia ter outras coisas. Nem isso, né, ia ser a faixa ali dos Ventures, dos americanos, porque os rovers, inclusive, no primeiro momento, nem deu certo. Então... É, então, o que ele ia fazer? ele ia ficar nessa faixa aí, não ia ter, não ia ter atendido as meninas, não ia ter pensado em criar os lobinhos, não ia ter pensado em criar o Rampioneiro, não ia ter editado inúmeras, 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 inúmeras vezes com alterações o escotismo para rapazes, que ele alterou as edições até ele se retirar do movimento escoteiro, ali, em 1939. Não teria criado o Gilwell Park, né, não teria criado o curso para adulto, não teria criado a primeira loja escoteira que serviu para quê? Para financiar um... o... o centro de operações ali, o escritório do movimento escoteiro, foi criticado porque queria ganhar dinheiro, não sei o quê, e tal. Então, assim, Baden Powell foi um inovador. Baden Powell criou o movimento escoteiro como se cria uma startup hoje, pegou um investidor, né, que era o cara lá da editora, né, fez um MVP, que era a ilha de Braucy, e rodou o protótipo e criou o movimento escoteiro e foi fazendo ajustes. Então, Baden Powell é o cara que, no DNA do movimento escoteiro, tem o quê? Tem ajustes, adaptações, as necessidades, e, então, essa é a raiz, para mim, do movimento escoteiro. É focar no que o jovem precisa e se adaptar para isso. Perfeito. fantástico. Acho até que com essa a gente não precisa nem aprender muito mais do que dizer. Eu concordo muito. Estou vendo aqui, olha, a Selene concorda. A Selene diz que tem em PDF, hein? Ó, o que é isso? Eu acho que é o Summer Hill. Ó, se tiver, vou ir no grupo lá para nós para a gente dar uma uma lidinha. Está faltando... Então, a raiz do movimento escoteiro é inovação. É adaptabilidade. É isso aí. Até porque se não fizéssemos isso diante da tecnologia, diante do shopping, diante de tantas outras coisas, a gente já teria sucumbido. E a gente foi lá e se adaptou... Até porque quando alguém reclama das inovações do movimento escoteiro, ela não reclama da gente ter dividido os ramos escoteiro e sênior. Ela não reclama da coeducação. Ela não reclama da gente ter criado a Lise de Ouro. Ela não reclama da gente ter criado o ramo sênior nos anos 40, da Lise de Ouro nos anos 70. não reclama de uma série de coisas que foram adaptadas no movimento escoteiro, geralmente, antes dessa pessoa ter entrado no movimento escoteiro. A gente sempre reclama daquilo da onde a gente entrou pra frente. Mas tudo que foi mexido, que foi alterado lá atrás, que já não é original, vamos dizer assim, que já não é, vamos dizer assim, é original. até 1939, quando o Baden-Pau se retirou do movimento escoteiro, ninguém reclama. Então, assim, fica um pouco de hipocrisia, né? E se a gente for seguir nessa linha de raiz e tradição, então, os sêniores e a guia do grupo que eu fiz parte, quando passassem da tropa escoteira pra tropa acima, tinham o que apanhar, porque, tipo, na minha época de guria é o que acontecia. Tinha o famoso batismo. Então, se eu vou manter tradição, se eu não vou, se eu vou ter que respeitar isso, a gente vai voltar pra coisas, assim, que eram, hoje, somam absurdas, mas no passado eram tidas como normais, né? Então, acho que vale esse cuidado aí. Mas, legal, gostei desse fechamento, né? A gente falou desde lá no início, né? Pô, Romano, por que que é Romano? Gestão moderna e traz uma visão tão prática. Adorei a comparação com uma startup, né? O MVP foi excelente, né? Então, é fantástico. Pessoal, estamos agora findando, tá? Já chegamos aí a quase duas horas de live. Últimos minutinhos, perguntas pra gente passar aí pro Rafa. Enquanto isso, eu já vou agradecendo o Rafa aí por mais essa oportunidade, segunda vez aqui no Guia Decola, antes como profissional, agora como diretor-presidente, sempre um prazer. Te vejo daqui a uma semana? Daqui quantos... É? Não sei quantos... Tô perdido aqui. 10 dias? 10 dias? Já é? É, uns 10 dias aí. Tu vai lá? No Congresso Regional. Estaremos lá. Show de bola, show de bola. Show de bola. Então... Pessoal, será que tem alguma pergunta? Se não tiver... A gente tem um delay, né? Cada vez que... A transmissão tem uns 3, 4, 5 segundos às vezes de delay até o pessoal receber e mandar, né? Eu... Se alguém ficou com dúvida, manda... Se alguém ficou com dúvida, manda... Marca o nosso arroba ali no Guia Decola e manda a pergunta que a gente... A gente responde. Falando nisso, qual que é o arroba lá no Instagram do... Escoteiros Romano. Escoteiros Romano. Então, lá, Instagram... Instagram.com para Escoteiros Romano. Ah, Andréia, nossa... Ah, não. Aqui a Catarina, né? Chefe, que suas palavras ecoem e façam com muitos grupos e sirva de exemplo. Com tantos outros que acredito em movimentos escoteiros de qualidade e de equidade. Perfeito. A gente chegou a ter... A gente chegou a ter os quatro ramos com a chefia de sessão mulher. Show. Agora tá metade. Agora tá meia-meio. Show. Perfeito. Que legal. Isso é uma das coisas que eu sempre acompanhei lá no Silvapaz, né? Como é que tava a proporção de homens e mulheres. Cheguei a ser um diretor com seis mulheres. Seis? Seis, sete. É, seis mulheres. Foi um trabalho... Trabalho grande. Ah, pessoal. Eu acho que agora fica aí o agradecimento. compartilhem esse vídeo aí com muitas pessoas. Eu tenho certeza que essa parte da treta aí, da parte das polêmicas, eu acho que vão ajudar bastante. Tratamos de forma muito suave, diga-se de passagem. Eu acho que estamos de parabéns. Rafa, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço não só a ti, ao próprio Romano. parabenizo o grupo por toda essa estrutura, por toda a trajetória que ainda que curta, muito concisa, muito concreta e falo com tranquilidade que a gente teve aqui hoje uma live onde trouxemos um case de gestão moderna de movimento escoteiro e visão moderna de movimento escoteiro. Acho que isso é bem importante. Obrigado, Rafa. Eu que agradeço o convite. É muito bom estar aqui compartilhando e poder mostrar que não precisa ser um grupo grande para ter alguma iniciativa interessante para compartilhar. Acho que certamente outros grupos que têm o porte do nosso, em torno de 80 a 90 pessoas, talvez até menos. Nosso grupo ano passado tinha 63. Eu acho que a gente tem muitos bons exemplos. espero que esse bom exemplo de gestão, de modelo, de cultura de grupo que a gente quer trazer sirva de exemplo para vocês. A gente está muito satisfeito com esse modelo. Eu tenho certeza que quando eu sair da diretoria e for fazer outra coisa no grupo, a minha voz vai ser ouvida e a minha ideia vai ser considerada. E as pessoas que estiverem na gestão vão compartilhar comigo assim como eu compartilhei quando eu estive ali. saber que a gente é importante no processo e que não tem pessoas uns mais importantes que os outros. Todos são importantes, cada um está em uma posição e acho que a gente tem que valorizar todos que estão na nossa linha ali de trabalho. Acho que isso, desculpa, mais uma vez, a gente tem que ter adiado a nossa live, mas eu fiquei muito mal mesmo. provavelmente eu tive não é Covid, é aquela outra... Dengue? Não, não é Dengue. H2N2? É, tipo H2N2, influenza A. Influenza A. Então eu estou até com a... ainda estou com bastante tosse. Ainda está ruim. Tomando corticoide, então peço desculpa, mas agradeço, acho que espero que tenha sido de grande valia essa live e espalhem para os amigos de vocês essas ideias que eu tenho certeza que vocês vão ser muito felizes assim como eu estou sendo. Show de bola. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Para quem não segue ainda no Instagram, arroba Guia Decola. Para quem não segue aqui no YouTube, arroba Guia Decola. Deem aí o subscribe, inscrevam-se no canal, compartilhem esse conteúdo. Daqui a 15 dias a gente se encontra e eu vou fazer a continuidade da live de planejamento de projeto. Na próxima live é Escrevendo o Projeto. Eu vou trabalhar com vocês sobre os conceitos que a gente tem, opa, aqui, os conceitos que a gente trabalha na construção de um projeto. Vai ser muito legal, vou usar um formulário como padrão lá de modelo e vamos tirar um projeto escoteiro ao final da nossa live. Acho que vai ser muito legal. Então, muito obrigado pela companhia de vocês. Nos vemos lá no nosso canal, lá no WhatsApp e daqui a duas semanas. Valeu, tchau, tchau.